Alô, alô! Sejam muito bem-vindos a mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Estamos chegando em domingo de clássico, em domingo de Corinthians e Palmeiras. E você sabe, Corinthians e Palmeiras não importa o resultado. É sempre uma grande polêmica, é sempre uma grande discussão e por isso o nosso time está escalado. Vamos falar muito deste 0x0 de Corinthians e Palmeiras. O Corinthians se afastando um pouquinho mais da zona de rebaixamento, mas ainda perto da zona de confusão. O Palmeiras deixou escapar a possibilidade de diminuir em três pontos a diferença para o líder Botafogo. Botafogo que no tapetinho perdeu para o Flamengo. Vamos falar desse jogaço também aqui no Mesa Redonda Futebol Debate. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Alô, Mário da Cinete! Ô, Mário Santos, hein? Perdeu mais uma, dessa vez para o América e continua patinando na zona de rebaixamento. E claro, vamos falar, não poderíamos deixar de falar, da festa corintiana na última sexta-feira na Arena Itaquera. 113 anos o Corinthians comemorando o bicampeonato mundial, o aniversário, lendas do Real Madrid, ex-jogadores, veteranos contra os veteranos do Corinthians que conquistaram o primeiro mundial de clubes da FIFA. Foi uma grande festa lá na Arena Itaquera e nós temos hoje estreia de repórter. Repórter mais que especial. Você nem imagina quem vai ser o repórter dessa reportagem aqui no Mesa. Só um spoiler para você na tela. Vem com o pé de anjo. Falar um detalhe, hein? A TV Gazeta entra onde ninguém pode. Ah, você viu? Marcelinho Carioca vai mostrar para você todos os bastidores. A intimidade do vestiário das lendas corintianas. O campeão mundial, primeiro mundial de clubes numa grande festa na última sexta-feira lá em Itaquera. Corinthians 2, Real Madrid também 2. Parabéns à família corintiana. São 113 anos de existência. E claro, com um domingo repleto, um domingo de clássico, um domingo de muitas coisas importantes, os convidados são mais que especiais. Hoje teve polêmica lá em Itaquera? Claro que teve. Corinthians e Palmeiras sem polêmica. Não é polêmica. E por isso escalamos um convidado que é daqueles. Esse é top, né? Ele vai falar foi, não foi, é, não é. Quer ver? Não vou perder tempo. Na tela, Chile. Sálvio Espínola Fagundes, filho. Quatro nomes e um cara que sempre, sempre foi referência na arbitragem brasileira. Ex-árbitro, FIFA, juiz de final de Copa América e tudo. O Sálvio trabalhou recentemente como comentarista nos canais ESPN e no Grupo Globo. Hoje o senhor vai ter trabalho aqui, porque polêmica no futebol é coisa que não falta, Sálvio. Aê, que legal. Sálvio, muito bem-vindo ao Mesa. Estou muito feliz, todo o nosso time muito feliz com a sua presença aqui, num dia tão importante, num dia de Corinthians e Palmeiras. Você já deve ter apitado vários e sabe que Corinthians e Palmeiras é muito diferente. Obrigado pela sua presença aqui no Mesa Redonda. Fique à vontade, a casa é sua. Vim pra trabalhar, Garrafa. Obrigado a você pelo convite, a toda satisfação que estamos aqui. Não tenha dúvidas, derby é polêmica e é trabalho. É ou não é, Dinei? É ou não é, Emília? Dá trabalho pro árbitro. Vamos analisar arbitragem do Daronco e várias coisas do apito, né, Garrafa? Legal, legal. O Sálvio é da resenha, o Sálvio também, pra quem não sabe daqui a pouco, vê se ele é capaz de fazer uma embaixadinha aí. O Sálvio participa do nosso campeonato de imprensa, rapaz. É, o Sálvio também corre atrás da bola, o Sálvio tá aqui pra bater essa resenha com a gente. E claro, e claro que o próximo convidado, esse você sabe, você que acompanha o Mesa, ó, há um bom tempo, sabe de quem eu tô falando. Porque esse convidado, só vou falar assim, ó, esse convidado é Bambambam, na tela, Chile. Ele é o Bambambam. Nem feio, nem bonito, apenas excêntrico e charmoso. Márcio Bernardes, o nosso Bambambam, é um dos maiores nomes da história do jornalismo esportivo do Brasil. São mais de 50 anos dedicados à profissão e de muita, mas muita coisa mesmo pra contar tanto no rádio quanto na TV. Além de coberturas importantes de Copa do Mundo e de Olimpíada, o Bambambam ainda tem uma passagem marcante aqui, ó, no Mesa Redonda. Ele já foi integrante fixo do nosso time e hoje arrasa nas redes sociais com muita resenha e informação. Seja bem-vindo ao Mesa, Márcio! Aê, que legal, Márcio, que legal, que alegria, que alegria todos nós aqui da Fundação, todos nós do Departamento de Esportes, a Michelle, todo o time em receber você aqui. Você fez história no Mesa Redonda, você fez história, faz história no jornalismo esportivo, é uma das vozes mais marcantes do jornalismo esportivo. Enfim, é uma autoridade no jornalismo esportivo. E pra quem não sabe, o Márcio foi meu professor na faculdade de jornalismo, primeira emissora que eu trabalhei aqui em São Paulo na Rádio Globo, fui ser colega do Márcio Bernardes, então meu professor na faculdade, a quem eu muito devo, a quem eu também tenho como ídolo, como referência. E eu não tenho a dúvida, Márcio, quanto é a minha alegria recebê-lo aqui no Mesa Redonda, pra um dia tão especial, um dia de Corinthians e Palmeiras, a casa é sua, sempre foi, né, Márcio? Boa noite, Garrafa, boa noite a todos, muito obrigado pela recepção, pela saudação, boa noite a esses monstros sagrados do esporte que estão aqui na mesa. Eu volto depois de 24 anos aqui pro Mesa Redonda, a essa bancada onde eu trabalhei durante 14 anos, eu cobri parte da Copa do Mundo de 94 e cobri inteiramente a Copa do Mundo de 98 e eu tenho muita alegria, muito prazer em voltar à fundação, tenho muito amor, muito respeito a todos que integram essa casa e tenho a certeza absoluta. Me pediram, inclusive, pra eu contar detalhes do Osmar Garrafa, meu aluno na Fianna. Eu não vou contar, prometo que não, porque algumas coisas são comprometedoras, né? Mas é por isso que você tem que contar, você tá tão maluco, né? Se der tempo, eu conto, por exemplo, quando ele me pedia pra faltar as aulas, pra ver o jogo do time dele do coração, ou de repente pra ele poder ficar uma semana num resort descansando, enfim, mas é uma alegria. Parabéns você também pelo som do programa, da mesa e essa é uma marca, quando eu anunciei nas minhas redes sociais que viria aqui, com o Miller, Dinei, Salve, com todos vocês, houve uma repercussão que até eu estranhei a dimensão, todo mundo dizendo da tradição e da importância. Saiba que o Mesa Redonda é o mais importante programa esportivo do rádio e da TV do Brasil. Tá certo, Márcio, quem te mandou um grande abraço, um grande beijo foi o Chico Lang, ele tá em casa se recuperando, já já vai estar com a gente aqui, quando ele soube da escala falou, mande um abraço ao Bam Bam Bam, ao Márcio Bernardes, você, o Chico, o Dalmo, a Valone, formaram realmente uma bancada de peso e olha, saudade, a gente tá aqui tentando dar sequência àquele trabalho que vocês iniciaram por aqui, deram continuidade também de uma outra geração, então o Chicão te mandou um grande beijo, a Michele, foram quantos anos aqui na bancada com a gente? 14 anos no Mesa Redonda e no Gazeta Esportivo e participando de outros programas da Fundação, da TV Gazeta, da Rádio Gazeta, da Gazeta FM, com muita satisfação, muito orgulho, tenho orgulho disso e consto no meu currículo com muita satisfação. Pro Chico, um beijo carinhoso, ele já participou da minha resenha Bam Bam Bam, foi espetacular e como sempre com depoimentos polêmicos, né? Naquele tempo eu não sei o que ele falou do Flamengo, os caras do Flamengo queriam pegar ele. Mas Chico, um beijo no seu coração, eu te amo, brother. Que legal, todos amamos você, Chicão, nesse 0x0 de Corinthians e por falar em Corinthians, é da casa, esteve aqui recentemente e tem aquela história do Beco, é o Beco dele, ele vai mandar muita gente para o Beco, né? Não vou perder tempo não. Ah, o Chile, nosso diretor, também está mandando um beijão para você aqui, trabalhou com você aqui, o nosso Chile que está lá no Switcher. E esse convidado, esse convidado, esse convidado, ele é jogador, ele é torcedor, saiu da arquibancada. Olha, eu não me lembro de nenhum outro que saiu da arquibancada para dentro do campo para ser ídolo da Fiel. Na tela, Chileno. Atacante, corintiano e zoeiro demais lá no Instagram. Hoje eu vou falar uma coisa, hein? É hoje, hein? É hoje, hein? É claro que eu estou falando do Claudinei Alexandre Pires, o nosso Dinei convidado desse Domingão do Mesa Redonda. Tricampeão brasileiro, campeão do mundo pelo Corinthians, o Dinei é um dos maiores ídolos da Fiel Corintiana. Com passagens de destaque também pelo Inter e pelo Cruzeiro, o senhor Claudinei tem a missão de causar muito no programa de hoje, hein? Seja bem-vindo, Dinei! Vai, Corinthians! Graças a Deus! Vai, Corinthians! Aê, Dinei! Que legal! Sucesso nas redes sociais, sucesso com a torcida corintiana, sucesso com os rivais. E num dia de clássico, nada melhor do que ter você aqui, né, Dinei? Boa noite a todos, meu ídolo, irmão Miller, boa noite, bambambam, salve, boa noite a vocês. Vou falar uma coisa, Corinthians, vai pra onde, Deus? Não estou indo pra lugar nenhum. Vou falar uma coisa, hein? Eu tenho que falar, eu não aguento. Eu vou ter que falar. Você foi chamado pra isso. Não, eu vou ter que falar. Vou ter que falar essa câmera aqui. Miller, você é meu ídolo, você é meu irmão. Sabe o que que a torcida do Corinthians vibrou hoje? Duas coisas. O que é? A defesa do Cássio no último minuto e no começo do jogo, a pipa com 50 anos sem mundial. É, porra, nós estamos vibrando até pra pipa agora, nós estamos de sacanagem. Ô, Iroberto, ajuda nós aí, eu vou falar uma coisa. Ô, seus pés de rato, vocês estão de brincadeira. Eu vim aqui pra falar do Cássio e da pipa de 51, mano. Foi a única coisa que a torcida do Corinthians aplaudiu. Vocês estão de brincadeira aí, vocês, né? Ó, e hoje tem beco também, hein? Tem beco, tem beco, ou seja, é muito pouco pra esse Corinthians e o Dinei fala e ele tem propriedade pra falar. Dinei, então, a nossa mesa já tá montada, apresentada. Boa noite, Alexandre Silvestre, meu irmão, meu parceiro. Boa noite, voltou. Chegou direto da arena, né, Silberto? Exatamente. Deu tempo só de arrumar aqui a juba e sentar a essa mesa. Não tem muito o que fazer também, né? Não tem muito o que fazer. Não, agora vamos aturá-lo por duas horas. Tá certo. E claro que na bancada já é tradição, ele está lá, ele está lá e hoje tem segredos a respeito do Miller, eu tô sabendo. Se você acha que conhece tudo do Miller, aguarde. Mas tem segredos do Garrafa também que o Márcio vai revelar no final do programa. Vamos pular essa parte. Eu quero ouvir. Ô, Miller, boa noite, Miller. Boa noite, Garrafa. Sem dúvida nenhuma, o torcedor corintiano saiu, como o Dinei disse, né, um pouco triste, frustrado pela prática do futebol que não agradou, né? Principalmente os 50 mil corintianos que foram na Neoquímica. Faz tempo, hein, Verão? É, tá certo. Lá na Mestre Caverna está ele, o Mestre Alberto Helena Júnior. Esse é a sabedoria, a sapiência, lá na sua caverna. Olha lá, os livros, eu tô ali, ó, já leu todos, repetidas vezes, e cada dia chegam mais livros, é mais sabedoria, é sabedoria em cima de sabedoria. Esse é o Mestre, boa noite, Mestre, que prazer recebê-lo aqui, num dia desse Corinthians e Palmeiras, o jogo foi 0x0, mas foi Corinthians e Palmeiras, Mestre, boa noite. Boa noite, um grande abraço, um grande abraço para os nossos convidados, um salve, o Dinei, o Dinei, o Dinei faz falta, viu? Só o Deverson, que diverte a gente aí no futebol de hoje, o resto é tudo, parece feito de plástico, viu? E o grande abraço ainda ao Arso, né? O nosso Bambambam, que acho que nós vamos até participar do programa dele lá na internet e tal, semana que vem, né? Grande Bambambam, um grande abraço. Bom, o jogo, meu caro, olha, uma vergonha pra chamar de derby aqui, aquela coisa que que eles mostraram, dá sono, aconteceu nada, o jogo inteiro, o pessoal, o Palmeiras teve mais posse de bola, mas também não sabia o que fazer com ela. Olha, uma tristeza. Hoje é um dia de luto pro futebol brasileiro, viu? Olha o mestre, o mestre veio afiado, mas ontem teve um jogaço, e a gente vai falar também deste Flamengo que venceu o Botafogo. E tem a nossa revelação do jornalismo esportivo, firme, contundente, tal, o terror da mulherada, tá na pista, não é? Boa noite, Marcelo, Marcelo, temos presentes e enquetes. Que limpeza de pele. Garrafa, o senhor é um traíra, mas vamos lá, boa noite, boa noite a todos que nos acompanham, rodada eletrizante de clássicos, enfim, muita coisa pra gente repercutir aqui no Mesa Redonda. E pra você que tá aí de casa nos assistindo, olha só, vocês podem ganhar presentes pra lá de especiais e olha o que nós temos pra nossa audiência hoje. Tem um kit árbitro da Pôquer, em parceria com a loja Gol de Placa lá de Santo André, vem acompanhado da camisa da Rádio Gazeta, FM tamanho G. O segundo presente é uma bola da Topper, também em parceria com a loja Gol de Placa, e uma camisa do Palmeiras Feminina, tamanho G. E o terceiro kit é o kit cinete com creme pra perna, corretor postural e também uma camisa do Corinthians tamanho G. Pra ganhar um desses presentes é muito simples, olha só o que você precisa fazer. Primeiro de tudo, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda lá no Twitter, faça seu comentário, traga sua dúvida pros nossos comentaristas. Além disso, acesse o site gazetesportiva.com e vote na enquete de hoje que é a seguinte. O empate no derby foi pior pra quem? Pro Corinthians ou pro Palmeiras? E pra fechar, mande um e-mail com suas principais informações, nome, completo, telefone, endereço, bairro, cidade, pra que nossa produção possa entrar em contato com você. O e-mail é mesa.tvgazeta.com.br. Quando tocar essa campainha aqui, ó, eu vou trazendo os vencedores dos presentes e no final do programa eu também trago o resultado da enquete. Combinado, Garrafo? Combinado, combinado. O Bacérgio, claro, nosso time apresentado, quase todo o nosso time. Deixa eu pegar o meu Cameration aqui. Cameration, dá uma circulada no nosso estúdio porque sem essa rapaziada de retaguarda aqui, ó. Tá aí o Luciano, o Luca, tá ali, ó, o pessoal de segurança, o nosso Oswaldo, ó, ó, ali, ó, o nosso Brian, que já é VIP aqui, lá da Mercur. Tem dois bombeiros, viu, Garrafa? Dois bombeiros. Enfim, todo o time trabalhando aqui, ó, o nosso time tá meio de cabeça inchada, vem aqui no time. Esse aqui é corintiano de qual, eu sempre gosto de dar resenha com o time. Como é que foi o final de semana? Pedrinha de sal na garganta? Tirou uma? Mais ou menos, mais ou menos. O Coringão não colaborou, né, Tim? Não colaborou nada, 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 nada. Poderia ter ganhado hoje, né? Tá certo, tá aí, ou seja, vamos colocar então a bola pra rolar, pra não perder tempo. Vamos colocar a bola pra rolar, Chile? Coloca aí Corinthians e Palmeiras em campo. Aí o Mike, levantamento pra dentro da área, Veiga! Subiu no primeiro pau, testou linha de fundo. A bola ainda toca no Gil, sai aí, escanteio, escanteio, Palmeiras. Veiga, segundo pau, olha o Gomes! Testou pro chão, a bola passa muito, mas muito perto. O Cássio fica no meio do caminho. Tem Palmeiras. Olha só, o Rony de longe, Cássio faz a defesa. E o Uri Alberto, hein? O contra-ataque tá montado, o Maicon tá pedindo, é pra ele, é pra fazer, é pra fazer. O Everton! Incrível o gol que perde o Corinthians! No detalhe pra você, Uri Alberto, Maicon no contrapé do Everton. Cássio, na velocidade, Uri Alberto. Foi pra dentro da área, pra perda à direita, o Everton faz defesa. Menino, de longe um tiro forte. A bola passa à esquerda do Cássio. Cruzamento pra dentro da área, Gil! O Bandeirinha tá sinalizando impedimento, Gil toca de cabeça. O Everton tava no lance. E o Uri Alberto. Daronco parou e deu falta, hein? Deu falta do Murilo. Pinta cartão amarelo. Cartão amarelo pro Murilo, olha só o Abel. Ih, vermelho, tá expulso. Tá expulso, falou alguma coisa pro árbitro. O Daronco não quis saber de conversa, ó. A falta tá marcada. Falta. Em cima do Uri Alberto, pinta o amarelo e tá aí o Murilo. Olha o contra-ataque do Palmeiras. Vem Hendrick. Pode ser agora. Olha o John John. É pra ele. Derrubaram o Hendrick. John John. É pra fazer. É pra fazer. Breno Cássio! Espetacular o Cássio! Entrada dura do Maicon. Olha o Breno. Olha o Breno. Olha o Cássio que defesa. O VAR chamou o Daronco, hein? Vai ter que ser expulso, Maicon. Entrada no mínimo criminosa do Maicon. Amarelo não. Vermelho tá expulso. Tá aí, tá aí. Ó, meus parabéns aí pro pessoal da Gazeta, hein? Mas faltou o melhor lance. O Pipa. O Pipa, ela acabou lá com o Mundial dos 50 anos do Palmeiras. Foi onde que a torcida mais vibrou junto com o Cássio. Eu não sei como é que vocês arrumaram tanto lance de gol. A Globo não mandou pra gente o lance. O melhor lance foi o lance do Lopes. A imagem da Pipa, pra quem não viu, né? Não, mas acho que vai ter, viu? Vai ter? Na reportagem dos repas. E vou falar uma coisa. Estava falando com o Varão. O gol que o... Como é que ele chama lá? O Breno Lopes. Ele ligou, não existe. Fala aí, Varão. Fala aí, Varão, o que ele tinha que fazer ali? Bate cruzado. Bate cruzado, filho. Do Breno Lopes? Pelo amor de Deus, bate cor. Seu corrigido. Graças a Deus que ele não fez isso. O goleiro vem vindo pra cá, o Cássio. O que que você faz? O que que ele faz? Contrapé, né? Tem três metros a... Contrapé, é isso, Mi? Sim. Contrapé do goleiro. Cruzado, filho. Foi, inclusive, o que o Maicon tentou fazer no primeiro lance, no lance do Maicon. Mas graças a Deus, né, que nós temos o Cássio e tem, né, porque pra fazer gol tá difícil, né? Então, vamos ver primeiro o lance. O Chile, coloca primeiro o lance, o gol que o Maicon acabou desperdiçando na grande defesa do Everton. E depois, na sequência, né, eles vão explicar aqui, ó. Então, tá aí, ó. Vem o Corinthians, contra-ataque montado, Yuri e Alberto. Ô, Mineiro, o Yuri aí podia ir pra dentro ou ele fez isso correto? Não, porque o Marcos Rocha fechou, né? Fechou bem. Aí, ele deu o passe, serviu o Maicon bem mesmo, deu o passe perfeito. Bola do jogo, né, gente? Ah. Eu acho que ele domina mal, antes de dar o passe, ele domina mal o Maicon e aí ele passa. O Maicon faz o que o Dinei fala, de tentar dar no contrapé. Como é que é, Martinho? O pé de apoio dele perdeu o equilíbrio e ele bateu mal, foi por isso. Ele não teve força no chute. Ele chega um pouquinho à frente da bola, Dinei? O Maicon ali, ó. O Maicon, no segundo toque do Yuri, eu concordo com você, com o Silvestre. Olha lá, o segundo toque dele, a bola foi pra lá. Eu acho que ele pode dar um toque. Adiantou demais, né? Mas ele foi correto de tocar a bola pro Maicon. Ali ele fez o correto. Mas tem esse corregão com o pé direito, Garrafa. A gente vai ver, ó, no pé direito dele, ele não tem o equilíbrio e aí é ali que ele perde o gol. Mas ele faz no contrapé, aí a ideia é certa. Nessa situação, não. Nessa situação, o gol tá... O canto tá livre. Tá livre porque o... O canto tá livre. Ele não tem que dar contrapé ali. Isso. Ele tem que chapar forte no mesmo canto. No mesmo canto. O goleiro ali, o goleiro tá parado. É, o canto direito tá livre, né, Miley? É, o goleiro tá parado. Ela não vai, a bola... A bola não vai de uma ponta pra outra ponta. Como foi no caso do Breno Lopes. Pode ver, ela tá no meio do gol. Tá no meio do gol. Ele perde o gol, ele chuta em cima do ego. O deslocamento do goleiro é mais sutil, né? Não é como no outro lance. O goleiro tá parado louco, né? Ele carimbou o Everton. Foi mal. Chutou muito mal. No canto esquerdo mesmo. O fato de não ser, talvez, um atacante, isso não pese? Porque ele é um volante, né, Sálvio? Não, mas aí eu acho que tem um pouco também, Miley, e o Dinei pode falar. O chutar um pouco mais alto, Miley. Essa bola também não é bola rasteira. Não, não. A gente tá mal. Os dois chutes foram maus. Os dois. Mas essa, talvez... Podia ter tirado um pouquinho. Tirar um pouco, mas no alto. Porque você tem o Everton ali muito mais no chão. Então, essa bola. Ou rasteira lá na trave, né, Miley? Como o Miley ensinou aqui, do lado dele, ou um pouco mais alta essa bola. Olha só, Garrafa. Olha só. O canto tá livre aqui. O direito do Everton. Essa imagem mostra melhor, né, gente? Olha só. Olha o canto, olha o canto, gente. Olha só. O canto direito do Everton. Chapa forte. Quer ver? Não dá tempo de chegar. Vamos de novo olhar por trás. O canto direito, o canto direito, tá totalmente aberto. Não dá tempo de chegar o goleiro, olha só. Parece que ele vem de cabeça baixa, não vem? É diferente do jogador do Palmeiras. Não, do Géber. Ficou totalmente diferente do lance. A gente vai ver o lance depois, ó. Mas eu ainda acho, assim, eu não quero crucificar o Yuri Alberto, que vive uma péssima fase. Mas, pra mim, ele domina mal. Ó, vocês vão ver. O primeiro domina ok. O segundo toca. Agora, o segundo toca, ele perde o controle do lance. Porque se ele domina melhor, e ele tem um problema sério técnico de dominar mal a bola. E no futebol de hoje, não dá mais tempo. Você tem que dominar já criando a jogada. E ele tava com o controle do lance. Mas ele resolveu bem, né? Sabe o que é isso? Não, tudo bem. Ele solucionou diante de um toque errado na bola e deu passe. Sabe o que significa isso aí? Falta de confiança também. Também acho. Eu acho. Ô, Márcio, a qualidade do jogador caiu muito, Márcio. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. É o tipo de gol que não pode perder, né, gente? Não pode. Tanto o Yuri Alberto também poderia ter finalizado se quisesse. Se tivesse isso que o Direito falou. A confiança bate. Escolhe o canto. Ele tem o goleiro no meio. Pode escolher o canto esquerdo ou o canto direito. Mas eu acho que ainda houve a falha na conclusão do Michael. Eu insisto. Se você reparar, ele se apoia na perna direita pra bater de perna esquerda. e aí perde o equilíbrio. Olha, presta atenção. Ô, Márcio, também porque o passe vem muito em cima do corpo dele, viu, cara? Eu acho que o passe vem muito em cima. Eu acho que o passe é que vem mais pra frente, Amília. O Silvestre, o Silvestre, o Silvestre, o Silvestre, o Silvestre pega um detalhe que poucos pegaram, que é o, pode deixar o lance seguir lá, que é o lance quando o Yuri Alberto, ele dá aquela passada, ela não escapa dele, quer ver? Ele escapou e aí ele passa muito em cima do Michael. O segundo toque dele. O segundo toque dele. São dois erros. Ele domina a mala maior e aí ele tenta corrigir e passa em cima do Michael. O Alexandre tem razão, mas com detalhe, mesmo assim, a bola quando veio, ela dava pra finalizar desse jeito que o Miller, aliás, o Miller quando jogava no São Paulo, quando ele foi lançado pelo Silinho na década, no meio da década de 80, era uma alegria ver, quando você me pergunta sobre qualidade de jogo, aquele menudo do São Paulo, pelo amor de Deus, não dá nem pra fazer. Gilmar, Zé Theodoro, Oscar, Dario Pereira, Nelsinho, Falcão, Silas e Pita, era o Márcio Araújo no lugar do Falcão. Miller, Careca e Sidney, meu Deus do céu. Mas estamos falando do Corinthians. Fomos os melhores times que eu gostava de assistir. Mas sabe de um detalhe interessante? Eu, por 20 anos como jogador, eu fazia paredão, uma hora antes do treino. O que que era o paredão? Explicando pra galera. O paredão, você pegar uma bola na parede mesmo, chutando de primeira, direita, esquerda, direita, esquerda, uma hora antes do treino, todo dia. Todo dia mesmo, insistentemente. Gente, num lance desse, do Maico, independente do Yuri, que ele adiantou a bola, perdeu o controle, aí teve que foi obrigado a passar mesmo, mas uma bola tá muito limpa, né? Não tem jeito, não tem jeito. Ô, Miller, e no paredão, dá qualidade pra fazer o gol com um toque só? A gente pode falar. A gente tem o Cano hoje, que é o artilheiro de uma bola só, né? A bola chega, ele sempre com um chute só, tem feito vários gols. E hoje o futebol exige isso. E ali, o Maquis e com um toque só. O paredão melhora essa qualidade? Melhora porque no paredão, eu treinava, eu não dominava a bola. Pode deixar o lance. Propositalmente, né? De primeira, porque em lances assim, no caso, você tem que ter dois segundos pra concluir a jogada, né? Porque é muito rápido o futebol hoje. Num lance desse, o jogador já sabe o que faz. Você bateria pra direita ou com a esquerda? Ele bateu pra esquerda. Olha, veja bem, quando você... Porque você era ambidestro, né? Veja bem, ô Márcio, você pode ver que o Maquis não dá uma paradinha? Por quê? Pra deixar passar pra perna boa dele. Ele não tem a direita. Claro, se fosse eu ali, eu já chapava com a direita. Sim. Entendeu? Então, de novo. Ô, mestre, a sua avaliação de tudo que o senhor ouviu aqui desse lance, que era a bola do jogo, um gol ali, naquele primeiro tempo, no Corinthians e Palmeiras, tem um peso muito grande, né, mestre? Ah, sem dúvida, mas o que eu queria me referir é a propósito do que disse o Miller do Paredão. Esse Paredão foi instituído no São Paulo em 1957, hein, pelo Bela Gutmann, o técnico húngaro que esteve no São Paulo. E ele botava o Paredão, os quadradinhos com a numeração, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e o jogador tinha que, amando dele, acertar cada um desses quadradinhos. E isso fez com que o canhoteiro, que era um mágico da bola, com a bola dos pés, canhoto, driblador, infernal, não fazia gol. E a partir dessa experiência, ele passou a fazer gol e, em 1958, ele foi o segundo artilheiro do São Paulo no campeonato. Treinamento é fundamental. Agora, não foi só o Corinthians que perdeu. No finalzinho do jogo, a gente mostrou aí, teve esse lance do Breno Lopes. E aí, na sequência, a gente já entra na polêmica com o Salve com a galera. Dá uma olhada, ó. Aí, quase assassinaram o Hendrick, olha o Breno Lopes. Não existe. Como é que pode? Ou seja, o Corinthians no final do primeiro tempo e o Palmeiras no final do jogo. Ô, Miller, qual foi o gol mais perdido aí? Pra mim, foi esse aí. Esse aí? Esse aí, porque no do Maicon, ele teve que parar, deixar a bola passar pra perna boa dele e concluir, né? Ele finaliza mal, sim. Mas do Breno Lopes, ele tá mais inteiro na bola, ele tá esperando a bola chegar, só que ele bate com o pé mole e não bate cruzado. Se ele batesse no contrapé do Cássio, porque o Cássio tá vindo, ó. O Cássio tá vindo que nem um carro sem freio, não tem jeito. O goleiro não tem muita alternativa ali, né? Então, o Cássio vem pra tentar realmente defender. Agora, se ele chapa do outro lado, não tem jeito. Mas vamos falar a real, o Breno Lopes, ele tem perdão eterno. Ele pode perder 300 milhões de gols com a torcida do Palmeiras. Pelo gol que ele fez contra o Santos lá na final. Não, 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 pera aí. O que ele vinha de passado é museu, meu padre. Eu sei que ele errou, tudo, mas ele tem o perdão eterno da torcida do Palmeiras. Não, não, tem que perdão eterno. É futebol é momento, para com isso. Olha só. Com a Corinthians e Palmeiras, você não pode vacilar. Ele tá inteiro na bola, ele tá parado, sem marcação. Nem a grama tinha perto dele, não tinha nada perto dele. Ele fez tudo errado. Nem a atmosfera. Mas lá ele fez tudo certo. Não, 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 lá passou, olha só. Lá atrás. Vinei, como é que faz o gol desse aí? Eu concordo em tudo que o Miller falou, porque... Essa câmera aqui, vou pegar, ó. A bola tá vindo do lado esquerdo, certo? O Cássio tá vindo aqui, ó. Ó, ó, o lado direito. O Cássio tá vindo correndo. O Breno Lopes tá do lado direito. O que você faz? Do outro lado, cruzada. Olha só. Porque aqui, ó. Ele está do lado direito dele. O Garrafa, o Breno Lopes tá parado. Tá parado. Ele tá parado. Ele tá parado. Ou seja, ele podia escolher perfeitamente. Ele escolheu a pior opção, claro. E bateu mole, pé mole na bola. Miller, vem aí. O Cássio já tava quase já se jogando, caindo no chão. Porque o Cássio não tem alternativa. Isso já é do lado. Ele tem que fazer isso mesmo. Só que ele bateu com o pé mole, sem confiança, facilitou a defesa do Cássio. Ah, desculpa, mas isso é beabado do futebol, irmão. É beabado do futebol. Pode ser a defesa do campeonato, essa defesa do Cássio. É uma grande defesa. Mas a obrigação do gol é do Breno. Não, sim. A obrigação do gol. Tô com o Miller, né? A obrigação é do Breno. Não, não. As duas ali, pra mim, não foi defesa por causa dos goleiros. Foi defesa por causa da incompetência do Maico e do Breno Lopes. Ou seja, a gente que narra lá, grita, Cássio, é, não tem nada a ver. Tudo bem, o Cássio, além de ser muito bom, ele tem sorte. Mas ali o Breno Lopes foi mal demais. Próxima vez você vai narrar assim, erro técnico de Breno Lopes. Você sabe que essa que o Alexandre falou do Breno Lopes contra o Santos naquela final da Libertadores, eu concordo com você, ele foi bam, bam, bam. Eu tô sendo mais romântico. Mas hoje, meu brother, você vai me desculpar, mas ele foi bum, bum, bum. Aliás, ó, esse lance, esse lance do Breno Lopes originou a expulsão do Maicon. E aconteceu um lance curioso, o Abel deixou o canto, o Alexandre Silvestre acompanhou, nós estávamos com dois repórteres lá, na Arena Itaquera, o Alexandre Silvestre e José Paz. E o Alexandre Silvestre foi você, né, Silvio, que acompanhou os treinadores? Sim. Então acompanhou os treinadores e a gente vai ver o comportamento do Abel, ouvir o Abel a respeito desse lance do Maicon, o Salve, todo o time vai opinar se a arbitragem agiu, e lógico, agiu com correção, mas a gente vai analisar o lance, uma entrada muito cura. Não agiu não, Garrafa. Opa, então já vamos, já percebe aí, ó. Se o Salve tá falando, vamos ver como é que foram os comportamentos, tanto do Vanderlei, que estava ameaçado, porque há quem diga que se perdesse pro Palmeiras, o Vanderlei poderia ser demitido, como foi o comportamento do Vanderlei, e como foi o comportamento do Abel Ferreira, lá na Arena Itaquera, nesse empate em 0x0. Não chutou copinho da água dessa vez. Não teve copinho? Vamos lá. Não, nem no microfone. Bastidores do derby antes da bola rolar na casa do Coringão, Laje Gourmet, coisa de bacana. E ó quem eu encontrei aqui, professor Atenor, o que você tá fazendo na casa do Coringão, velho? É enorme prazer, Silvestre. Tô aqui hoje, tava de boa, tranquilo, lá em Torres, lá no Rio Grande, corri pra São Paulo pra poder acompanhar uma grande partida. Tá voltando pro Timão? Ei, tu tenhas calma, porque daqui a pouco o Luxemburgo vai pensar mal de mim, e é um grande trabalho, tá acontecendo, daqui a pouco consegue uma classificação, tô confiante, torcendo, tá? Quem é mais treinador, Abel Ferreira ou Vanderlei Luxemburgo? Como carreira, se tu me perguntar em relação à carreira, eu falo Luxemburgo. Agora em relação ao momento, não dá pra daqui a pouco desconsiderar o que o Abel fez. Abel Ferreira surfando na crista da onda, nadando tranquilo a favor da suave maré alviverde nos últimos tempos. Vanderlei Luxemburgo, tentando sair da forte correnteza contrária à alvinegra, pra seguir respirando no Corinthians. Nem lá nem cá, equilíbrio no placar do primeiro tempo, ambos saíram pro intervalo sem levar ou comemorar gol. Luxemburgo é o primeiro a mexer e de baciada, aos 17 da etapa final. Romero Mosquito e Juan Oliveira, pra aumentar a velocidade da equipe. Logo em seguida, chamou mais um, quarta alteração, pra dar mais gás pelo lado canhoto, Bidu. Insatisfeito, Vanderlei gastou a última carta disponível, Fausto Vera. Enquanto isso, Abel nada de trocar peças, só espiando. Somente aos 34 do segundo tempo, mudanças do português. Rios e Breno Lopes, nas vagas de Menino e Rocha. Vanderlei, John John e Hendrick, pra dar sangue novo. Tentativas em vão, ninguém perdeu, ninguém ganhou. 0x0, ruim pros dois. Um pontinho pro Abel, que pistola com a expulsão do Murilo. Se mandou pro vestiário antes do apito final. E da correção do VAR, que mandou o Maicon também pro chuveiro mais cedo. E um pontinho pro Luxemburgo, que segue procurando convencer a Fiel e a diretoria corintiana de que merece mais tempo pra ajeitar a casa. Bom, tá aí o duelo dos treinadores. O Sálvio já disse que, sobre o lance polêmico, parece que não era pra ser isso. Vamos ver, a gente vai discutir esse lance. Mas o Silvestre fez uma resenha com o Abel, depois da partida, sobre ele ter saído de campo antes do jogo acabar. Posso contar só um detalhezinho antes? No lance, exatamente, que acabou culminando com o auxílio do VAR, a expulsão do Maicon. O Silvestre conversou com ele. Pois não, Silvestre? É porque assim, eu tava do lado do Luxemburgo e cheguei pra coletiva do Abel já na parte final. Dois ou três ainda perguntaram. E eu pedi a palavra, e a palavra não ia ser passada pra mim, aí eu não resisti, cara. Porque eu já não fiz pergunta pro Abel no jogo da Libertadores. Então, professor, posso? Cheguei atrás. Eu tava lá no Luxemburgo. Pode, tal, não sei o quê. Mas eu sei que você tava lá no Luxemburgo, senão eu teria proibido a sua entrada aqui. Mas tudo bem. E aí ele usa até essa situação como um exemplo daquilo que eu vou perguntar. Vamos ver o Silvestre com o Abel Ferreira, sobre especificamente o fato do Abel ter abandonado o campo antes do término da partida? Por que você sabe tão puto mais cedo do jogo hoje? Eu acho que não é difícil de perceber, não é? Não é difícil de perceber. Eu como não me quero chatear mais com nada, não tava a dizer, eu se não tivesse a sensibilidade de perceber o que eu estava aqui a fazer, não te respondia à pergunta. Era isso que eu estava à espera com um juiz deste nível, desta categoria, que para mim é um dos melhores. Peço essa sensibilidade de 4 minutos do fim, onde o meu centro avante está a disputar uma bola normal, agressiva, isto não é, que é preciso contacto. E o juiz de linha disse, o juiz deu-lhe amarelo e ainda disse comigo, não. A seguir, é vermelho direto, que é preciso usar o VAR para ver que era vermelho direto. Eu entendo que o clima do jogo, o estádio, requer esse traquejo, essa flexibilidade que eu agora tive aqui contigo, para te responder a essa pergunta, porque é preciso ter essa flexibilidade. Acho que ele não teve e eu achei melhor sair para não fazer... E não ia fazer, mas não sei quando tinha que sair, porque sou livre e crescido e Deus deu-me essa... acho que é o que Deus nos dá a nós, essa liberdade de escolha, podermos decidir e depois aceitar as consequências das suas escolhas. Por isso eu saí mais cedo, porque... Para poupar o copinho d'água ali na margem do campo. Não, não tinha, não tinha copo d'água, apesar dos microfones estarem aí, mas não tinha, mas acho que, como tu disse, com um árbitro deste nível, desta categoria, devia, naquele momento, devia ter tido a sensibilidade que eu tive contigo, deixando-te entrar agora no fim. Obrigado. Obrigado, assessora do Palmeiras, obrigado agora. Tá aí, o Abel não chutou copinho, não chutou microfone, mas saiu antes do jogo terminar. Ele é o técnico do Palmeiras, entendo eu que gostando ou não da arbitragem, ele deveria ficar até o final, mas enfim, vou colocar para a bancada, quero a opinião do Salve, mas antes até, vamos deixar o Salve por último? Ô, o Milê, o Daronco, ele deixa o lance... Não, você vai me deixar por útil. Vou deixar por útil. Mas eu quero cumprimentar o Silvestre. Que excelente pergunta. Trouxe o assunto que tem que ser trazido. É isso. O Abel mandou muito bem. Esse assunto está de parabéns. Porque você saiu do campo antes do apito final. Foi o que eu perguntei na data. Então, deixando o lance na tela, Milê, a sua avaliação do lance, o Daronco, ele dá, me parece, primeiro amarelo, é isso, ele dá o amarelo, né? Dá o amarelo. Ele dá o amarelo, aí o VAR corrige, fala, opa, ele vai lá, olha no VAR, e vermelho. Acertou o VAR, o Daronco já teria dado o vermelho de cara, ou faz parte. Foi falta aí na roubada de bola do Hendrik, só para deixar o registro. Se sai o gol, tem que anular a jogada, hein, Salve? A outra imagem mostra, na sequência, a imagem, né, Milê? Quer ver, ó? Olha, dá uma olhada, ó. Ele deixa a sola. Milê? Não, tem uma outra imagem, acho que a terceira é até melhor, melhor no sentido. Que, ó lá, o Daronco tá em Salve. O Salve é especialista, é cinco metros da jogada. Aí, essa aí, o Mílio. Foi em cima, né, Milê? Então, na minha, não sei se o Salve concorda, mas nem precisava de VAR, pela distância da jogada que o Daronco estava, né, em Salve? Explica mais. O Márcio, precisava de VAR ali, acontece? Olha, ah... Uma coisa você vê pela televisão, outra coisa você vê dentro de campo, né? É, o que o Milê tá colocando é verdadeiro. Ele tá pertíssimo da jogada, tem toda a visão, ninguém atrás dele, ninguém atrapalhando a visão e ele pisou, pisou, pisou na bola, realmente, deveria ter expulsado, porque foi uma entrada, eu diria, cavalar, né? Na altura do joelho, hein, Márcio? É, foi... Sem dúvida nenhuma, pisou na bola o Daronco. Agora, se ele tem o VAR pra ajudá-lo e o VAR o ajudou verdadeiramente, ele cumpriu o... A regra foi cumprida, o cara entrou violentamente, merecia ser expulso, não foi num primeiro momento, mas com a participação, porque os caras do VAR são integrantes e participantes diretos do jogo. Então, foi lá, ele corrigiu, expulsou. E a atitude do Abel de ter ficado indignado com o lance, porque não foi expulso antes do VAR e abandonar o campo, mesmo restando dois, três minutos? É, realmente pode parecer estranho, agora a gente vai ver a repercussão dessa saída dele de campo, porque ficou consignado um baita de um protesto contra o Daronco, né? A saída dele, e como dizendo, com um árbitro desse, eu não quero mais nem saber. E ele elogia o Daronco, ele disse que pra ele é um dos melhores árbitros. Mas sabe por que ele elogiou? Pra não tomar uma súmula legal. Depois, ele vai, passa a manteiga... Só falta vocês quererem punir o Abel, agora porque ele abandonou o campo antes. Mas ele não é pago pra treinar o time? Ah, não, vocês estão de brincadeira. Você assistiu o último tango em Paris, o Bardom Brando passou a manteiga, lembra dessa cena? Claro, Márcio. Antes do Sálvio, Dinei, sua avaliação do que foi o lance, o que fez o Daronco, podia ter dado vermelho direto? O Mílio foi perfeito, não precisava do VAR. Já o vermelho direto. O Daronco lá, 5 metros do lance. 5 metros, a entrada foi muito forte do Michael no end, que era vermelho direto. Em relação ao Abel, se eu sou o jogador do Palmeiras, eu ia ficar a pé da vida com ele, porque isso eu acho que é uma falta de respeito com os atletas que estão dentro de campo. Sálvio, agora é contigo. Ô, Rafa, vamos lá. O Daronco vai apitar, eliminatórias da Copa do Mundo, agora o Daronco vai apitar Colômbia e Venezuela. O Daronco é cotadista pra apitar a final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo. Então nós estamos falando de um dos principais árbitros do futebol brasileiro. Mas pra mim o Abel tá corretíssimo. Miller, Dinei, vocês que estiverem dentro do campo, é inaceitável vocês como jogadores, um árbitro tirar cartão vermelho pro Murilo, porque o Murilo reclamou. E permitir que o Mike dá uma entrada daquela e considerar o mesmo cartão amarelo. Ou seja, expulsar por reclamação e por conduta violenta só cartão amarelo. Márcio, você tá correto. O VAR veio pra isso. Mas o VAR veio pra corrigir o que o árbitro não consegue ver. Aí é terceirizar o trabalho. Eu do campo tenho que apitar o jogo. Eu não posso transferir o VAR. E o Daronco é um árbitro que tem um histórico grande do VAR corrigir expulsões. Nessa é um não. Por que que o Palmeiras tá assim? Ceará e Palmeiras do ano passado. O Abel e a diretoria do Palmeiras foram reclamar do Daronco. Porque o Daronco não expulsou o jogador do Ceará. Mas por que que o Abel não deixou o campo quando aquele gol do Vasco da Gama foi adiado? Posso molhar meu bico? Deixa ele responder, pera. Ah tá, tá com a palavra aí do salvo. Eu não tô falando só da postura do Abel abandonar o campo. Porque assim, a comissão técnica do Palmeiras já disse que há um sistema. Mas quando toda a arbitragem, de um modo geral, disse a semana passada que o gol do Vasco da Gama foi legal, ninguém do Palmeiras abriu a boca. Ninguém pegou e abandonou o negócio, entendeu? É isso aí. Ninguém sumiu que nem o Garrafa sumiu. É isso aí. Aí quando você some, aí você some no Palmeiras, você some. Aí quer dizer que quando é pro Vasco da Gama, você fica lá, tranquilo. É, foi um bom jogo. Essa é a questão que a gente tem que colocar. Então, a saída do Abel é uma questão de clube, uma questão de diretoria, uma questão de jogadores. Dinei falou bem aqui, ok? O Abel fez um protesto da arbitragem, porque o Arco teve uma conduta diferente. Porque quando eu falo que o Abel tá certo, é de reclamar porque esse Arco não expulsa no campo. Muito bem, dá vantagem e quase saiu o gol. Ele vê o lance e dá vantagem. Depois voltar e dar cartão amarelo, estando a cinco metros do lance. Só pra falar aqui, no Fla-Flu, o Arco deixou de marcar duas faltas muito claras. Claríssimas. Claríssimas. E o VAR terceirizado, Márcio, corrigiu o árbitro de campo. A terceirização do VAR, o VAR não é pra isso. Mas qual é o objetivo do VAR? Não é corrigir as falhas do árbitro em campo? Não. Ou melhorar a arbitragem? O objetivo nessa jogada, a entrada, todo mundo aqui concorda que foi uma entrada pra expulsão, não foi? O cara não foi expulso com ajuda. Você viu como o Maicon vai embora? Então. Mas ele só volta a agradecer, né? Até o Maicon. Mas então, se ele não... Eu acho que a discussão valeria a pena é que se ele não tivesse sido expulso de campo. Mas ele foi expulso. Não faltou personalidade pro árbitro de expulsar. Gente, mas pera um pouquinho. Uma coisa é você discutir o erro de arbitragem. Outra coisa é você discutir a correção do VAR. O jogador foi expulso. Há um exagero. Aí é que eu tô querendo chegar. Porque há um exagero. Ou seja, já foi dito há um tempo atrás no tal do sistema e ficou provado que não existia sistema nenhum. Porque erro de... Exagero é você ficar perseguindo o Abel desse jeito. Eu tô perseguindo ninguém. Não, não. Você e várias outras... Eu tô dizendo uma realidade. Só pra comparar, se o VESP me permite. Vai. Eu concordo com você. A expulsão foi e o VAR corrigiu. Ponto. Certo? A cotovelada no Hendrick, do Atlético Paranaense, o VAR não corrigiu. Exatamente. E ali que veio o grande protesto. Tá. E que tinha que corrigir. Foi um grande erro. E que tinha que corrigir, Márcio. Claro. Ali. Mas então, se critica o cara que tá comandando o VAR. Não, mas então, Márcio, mas o Salvo vai explicar... Toda essa discussão, Miller, é contra a falha do Daronco. E não se o jogador do Corinthians merecia ou não se expulsa. Então, mas tem um detalhe aí que o Salvo ia responder pra gente. É o seguinte, o VAR veio pra isso, Salvo? Não veio. O VAR não veio pra corrigir a deficiência do árbitro. O VAR é pra quê? Aquilo que o ser humano não consegue ver. Aquilo que é difícil no campo pela velocidade. Não é simplesmente duas equipes de arbitragem. Você tem um árbitro em campo que tem que cumprir, tem que ser bom. Aquilo difícil, aquilo com grande dificuldade na velocidade, que a tecnologia mostra, e que o árbitro não consegue ver no campo, que eu deixei de ver várias situações e não tinha tecnologia, o VAR veio pra isso. Aquilo que tá encoberto. Não pode ser praquilo que tá na visão. Sabe por quê? Sabe a impressão que dá? Tô te falando com o mesário de futebol. Eu prefiro não expulsar o jogador e ficar de bem com ele. E vou falar pro jogador, sabe o quê? Foi o VAR. Eu não ia te expulsar, mas o VAR me chamou. Eu já encontrei com o jogador que falou pra mim o seguinte, Garrafa. Encontrei com o Arthur no aeroporto pra tomar um café, e sabe o que o Arthur falou pra mim? Porra, cara, eu não ia te expulsar. Mas o VAR me chamou e eu fui obrigado a te expulsar. E era muito pra cartão vermelho. Você entendeu, Márcio? Isso tá errado. Agora, Silvestre, mestre, o Sálvio, ele resgatou aquele lance do Hendrick, aquela cotovelada na cabeça do Hendrick. Na arena da baixada lá. Lá na arena da baixada. Foi realmente um grande erro de arbitragem. Duplo. Duplo. Duplo e do VAR. Ponto. Toda empresa, todo mundo falou. Foi realmente um erro. Realmente um erro. E ali surgiu a história do sistema. Como também foi um erro no jogo contra o Vasco. Não foi um erro. Como não foi um erro? Então, você pode interpretar o lance de várias formas. Foi muito erro. Não foi. Mas só você. Pra mim não foi. Pra mim não foi. Pra mim faz parte do mesmo lance do jogo. Você tem o lance aí, diretor? Quer ver? Inclusive, eu li o protocolo, ouvi outros hábitos. Porque tudo bem, o Salve é especialista. Tem a central do Apito. Então vamos deixar o Silvio. Vamos deixar o Salve primeiro. Mas eu também entendo de futebol. Tem jogador. É outra jogada. Gente, você pode interpretar que é a mesma jogada. Vamos começar do início. Só um minuto. Pera aí. Vamos pôr o lance. O Salve faz a avaliação. E depois quem consegue discordar. Eu não consigo discordar. Aí, olha lá. Vai lá, Salve. Primeiro. A bola não vem do jogador impedido. Olha o jogador do Vasco em posição legal. Tá lá o Richard Nehils recebendo a bola. Aconteceu um pênalti sexta-feira no campeonato alemão. Do Borussia. Quem tiver a oportunidade de ver. Muito igual. O jogador impedido. O jogador do Borussia recebe a bola. É... Imposição de perdimento. Vai dominar a bola e comete o pênalti. E lá foi mantido o pênalti porque considerou uma nova jogada. Tá. Richard Nehils tem plenas condições de fazer um passe. Aí agora, né? Agora. De fazer um passe. Na sua interpretação. Não. Opa, na sua interpretação de árbitro. Ou de ex-árbitro. Me permita. Me permita. Na interpretação de pelo menos... 50 instrutores de arbitragem do mundo. Eu já ouvi outros ex-árbitros falando que você pode interpretar que infelizmente... Quem falou foi o pessoal da CBF. O Silvestre. Dá a margem... Miller e Dinei. Eu consultei jogadores. Richard... Você? Richard Nehils. A bola vem doce. Ele pode dominar, passar... A bola tá limpa pra ele. Ele tá limpa pra ele. Ele tá limpa. 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 Ele tá sem pressão ali. Mais ou menos. Tem um jogador que chega. A bola tá limpa. Ele tá limpa pra ele. 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 Então é o seguinte. Então eu não opino mais. Vocês ficam com a imperilidade. Pra mim... Pra mim ele erra. Ele rechaça errado. Ele está numa zona de perigo. Então escuta o que eu vou falar. Tá escrito no protocolo do VAR que esse senhor sabe decora, salteado, que se a bola for rechaçada por um defensor e ela permane... Ele estando ou não pressionado, ela permanecendo nos arredores do pênalti ou da grande área... Foi na intermediária. Você pode interpretar que ainda faz parte do mesmo lance. Mas foi na intermediária, Silvio. Mas se ele tiver... Não. O jogador... O rebote da jogada pode ser... O jogador do Vasco, ele domina a bola na intermediária. Com todo time postado. Mas é o rebote de uma jogada. Você pode sim interpretar que ainda é a continuidade da jogada. Agora deixa o salve falar. Você permite uma posição de um instrutor da FIFA? Pois não. Olha só. A defesa podia ter feito o que quisesse com a bola. Teve azar. Passou a bola ao jogador errado. Um gol desse não se anula quando tem sete defensores posicionados. E quando sete defensores estão saindo... Que não conseguem bloquear o chute, significa que... Não consegue o quê? Ué, a zaga do Palmeiras ficou lá atrás. Ela demora para chegar para fechar o bate. Você pode interpretar que faz o bate do mesmo lance. Você pode tudo na vida, Silvestre. Você pode tudo na vida. O importante, Silvestre, é entender os requisitos. Requisito. Defesa posicionada. Posicionada aonde? Olha o espaço que tem dez metros. Silvestre. Você falou, Silvestre. Por gentileza. Tem dez metros lá. Calma. Defesa posicionada. Sete defensores posicionados. Defesa... Qual é... Esse é o requisito. A luz da regra e do protocolo. Se os defensores estão correndo sem possibilidade de ganhar a bola... Não. Eu vou trazer aqui para você Copa do Mundo. Inglaterra e França. O mesmo árbitro. Hilton Sampaio apitando o jogo. Falta claríssima para a Inglaterra no ataque da Inglaterra. Falta claríssima. Muita falta. O jogo seguiu. A defesa posicionada. Lá na frente, gol. O VAR não interviu. Por que o VAR não interviu? Porque hoje você não volta tanto. Os palmeirenses reclamam muito. Você vai lembrar. Palmeiras e Inter. O William Bigode. A bola bate no braço do William Bigode. Uma polêmica muito grande. E depois, anulou o gol. De lá para cá, a FIFA está encurtando de você não retroagir tanto. O que você leva como requisito? O jogador tinha condições de jogar? Estava equilibrado? Sim. A defesa estava posicionada? Estava. Podia ganhar a bola? Podia. Mas o Paulinho mata no peito e faz um golaço. O Richard de Rio, se ele tivesse chutado a bola lá para o campo de defesa do Vasco, ou se ele tivesse tocado a bola para um outro jogador do Palmeiras que iniciasse uma nova jogada... Ele que iniciou a nova jogada. Ele afastou a bola... Conclua, Silvestre. Conclua. Ah, então tá bom. Vocês já definiram. Não, vocês já definiram. Na minha opinião, o Robote faz parte da mesma jogada. Eu consultei árbitros, eu li o protocolo do VAR e você interpreta do jeito que você quiser. Para mim faz parte da mesma jogada e ponto. Eu concordo com você se é a primeira cabeçada para o Richard de Rio. Leve em consideração no protocolo, com respeito a todos que você conversou, que tem realmente opiniões divergentes. Não vou dizer que não, mas a grande maioria não. Sabe o que é importante? A bola, quando vai para o Richard de Rio, não é de um jogador em posição de perdimento. Já é o segundo lance. E do Richard de Rio é o terceiro. Você entendeu? Silvestre, só um instante. Silvestre, Silvestre. A comissão de arbitragem isentou... Ah, você que botou o assunto na mesa. Você já falou, você quer convencer a todos nós. Não, vocês estão tentando me convencer, porque a minha opinião está errada. Não, ninguém está te convencendo. Colocamos a opinião de cada um, você tem a sua opinião. E em caso de arbitragem, de quem eu discordo muitas vezes, nessa, disse que você pode se interpretar ou não. Eu estou falando uma mentira? Aposta comigo? Se se dá o gol, ele tinha argumento para falar que era legal? Claro que eu aposto que eu não aposto, porque eu não confio. Mas eles não são os especialistas? Silvestre, só um instante. Ok? Você já deu a sua opinião? Não precisa mudar, pode continuar com ela. Pode levar ela para casa e dormir com a sua opinião. Mas a pergunta que eu quero deixar para vocês, e começo pelo mestre, é o seguinte. Aí que eu estou colocando a questão. O Abel estava certo, tudo bem, podia ter expulsado. O sal foi perfeito, porque aquele amarelo, o jogador é expulso por reclamação, e depois no lance daquele de violência, precisa do auxílio do VAR. Até aí está tudo bem. Sabe o que o Daronco escreveu no relatório? Não. Ele chegou para ele e falou assim, pô, você está de sacanagem mostrar cartão amarelo. E aí expulsou o jogador porque falou, você está de sacanagem. E mostrou cartão amarelo com aquela entrada que até o Mark foi embora sem discordar do vermelho. A postura é, a pergunta é, a postura do Abel em deixar o campo, o Dinei já falou, que o Dinei entende que é uma falta de respeito com os jogadores. Não, nenhum jogador aceita isso. Não aceita. O Miller também não. Não aceita. Mas isso é uma lei do boleiro. Imagina se o jogador... Ele é bola, pelo amor de Deus. Imagina se algum atleta faz o que ele fez também. E aí, como é? Márcio, a postura do Abel, o que você achou? Eu já disse, minha opinião, que vai repercutir isso e as redes sociais vão falar muito mais. Ele quis com essa atitude, claro que ele errou, ele tinha que continuar de qualquer forma porque tivemos outros... Poderia ter feito protesto na coletiva. É, mas ele deixou claro, patente, e é isso que eu quero ver a repercussão, que ele foi radicalmente contra a decisão do árbitro. Isso que ele quis marcar. Tudo bem. Agora ele precisa tomar cuidado. Até nós fomos, até nós fomos, mas é por isso que eu vou abandonar uma mesa redonda. Você viu o relatório do Daronco, hein? Vamos ver. Ô Silvestre, o Abel fez bem em abandonar o campo? Você vai deixar eu emitir a minha opinião? Eu posso discordar de todos vocês? Como que o Silvestre não passa a mão na cabeça do Abel? Quando ele tomou o telefone da mão do jornalista, eu falei pra ele ali, era a zona de imprensa... Você pode responder a pergunta? Ok, o Abel Ferreira, quando ele fica no campo nervoso, defendendo os jogadores dele, aí ele é expulso porque ele fica nervoso. Agora, quando o cara dá um tapa com luva de pelica na cara de quem o persegue, ele abandonou o campo pra não bicar alguma coisa e ser expulso. Ele deu dois passos e foi embora respirar. Faltavam dois minutos pra acabar o jogo. Olha a garrafa, olha a garrafa. Desculpa, irmão. Pois não, Miller? Então, o Supremo Ser, Abel Ferreira, o Elohim Transerental, ele ganha dois milhões por mês e sai do campo a hora que quiser. Isso não existe. Se é na nossa época, Dinei, duvido se ele faria isso. Duvido. Então, Camerejo... Pode ser quem for, pô. Ia fechar, Dinei? Vem cá. Ia fechar. Silvestre, você está satisfeito? Respondeu. Lhe demos o direito de... Ficou plenamente satisfeito. Posso perguntar ao mestre Alberto Helena Bruno? Pode fazer o que você quiser o programa, o senhor comanda. Falta alguma coisa ao amigo? Água? Eu gostaria de tomar algo além da água, mas... Não, depois. Não, mas ele foi entrevistar o Bel, que ele estava com saudade do Bel. É verdade. Isso sem dúvida. Mestre Alberto Helena Júlia. O melhor técnico da América, a maior revelação de treinador dos últimos tempos. Aí tem interpretação. Aí tem interpretação. Aí tem interpretação. Aí tem interpretação. Olha o que o Silvestre promove na manchada. Mestre Alberto Helena Júlia, de tudo o que o senhor ouviu, sobre o lance e sobre a postura do Abel, mestre. Pois é. Você imagina a seguinte cena. O Silvestre fala uma coisa aí que você não concorda. Você fica irritado, pega e sai do programa. O que acontece? O programa continua sem você, você vai ser mandado embora. Como é que é o negócio? Não pode. Não pode. Ele tem a obrigação de ficar até o final do jogo. Esse rapaz, ele não tem a menor consciência do que é ser comandante, do que é ser responsável. Vira e mexe, ele provoca lances desse tipo, sem nenhum sentido. O cara foi expulso. Merecia ser expulso. Ele tentou, foi uma tentativa de homicídio ali. Tinha que ser expulso. Foi expulso. O que é que ele tem a ver com isso? Não foi nem o jogador dele que foi expulso. Se você imaginasse que ele estaria tendo um ato de protesto. Não, nada. É, de repente, entra na cabecinha dele. E é exatamente porque todo mundo fica enchendo a bola desse treinador, que tem um elenco extraordinário. O que teve, agora é apenas excelente, mas é ainda melhor do que a grande maioria. E que joga o futebol igual de todo mundo. Não tem nada de diferente. Você não vê nele um traço de guardiola, você não vê nele um traço de grandes treinadores do passado, que inventavam realmente, que mexiam no time certo, que criavam esquemas diferentes. Não, nada, nada. Tudo igualzinho. Ganha porque joga com o mesmo time quase sempre. E que é um bom elenco. Melhor do que a maioria. O jogo de ontem, por exemplo, foi um... O jogo de hoje, né? Foi um lixo, tecnicamente falando. O jogo de ontem, o mestre tem razão, foi um jogaço lá no Engenhão. O Botafogo perdendo e o Palmeiras deixa escapar e eu vou querer saber da bancada. Os Palmeiras ainda briga, briga pelo título, que agora a diferença poderia ter diminuído em três pontos, diminuiu em um. Hoje ela está em nove pontos, é isso, né? Dez. Em dez pontos, já a gente vai colocar a classificação. Eu vou seguir para ouvir o Luxemburgo, que estava ameaçado e parece que ele ganhou um fôlego, estava ameaçado de ser demitido. Mas antes, para a gente fechar as polêmicas, ô Sálvio, explica para a gente exatamente o lance, com a sua experiência, o que deve ter acontecido na expulsão do Murilo. E depois, o Gustavo Gomes, como capitão, ele pode ter aquela postura com o árbitro. Vamos ver, ó. Aí vem, ele segura o Yuri, né? Na verdade é o seguinte, né, Garrafa? A falta ocorre, o Daronco marca a falta e ele reclama. O árbitro nenhum gosta de mostrar cartão amarelo e o jogador, vou usar um termo aqui, né? Não se acalma, não reduz. É lógico que no relatório, eu até achei que o Murilo tinha xingado, ofendido. Eu fui ver o relatório do Daronco e ele só usa esse termo. Você está de sacanagem, sabe? É lógico, ele considerou que o Murilo continuou reclamando e mostrou um segundo amarelo. O Murilo não foi expulso diretamente com vermelho. Se fosse com vermelho, xingamento seria vermelho direto. E esse de sacanagem valia um segundo amarelo, na sua opinião? Na minha opinião, um árbitro com a experiência do Daronco tem como resolver. Você está de sacanagem porque você mandou bem agora. O Gustavo Gomes foi pior do que... Até porque, né, Sávio, é uma linguagem normal dentro de campo. Falar para o árbitro isso. Você sabe que... Agora, Sávio, ele merecia ter sido expulso sem a reclamação? O Murilo, hein? Não, foi só reclamação. Não, não, só pela reclamação mesmo. O Brasil teve um dos maiores árbitros da sua história, nas décadas de 80 e 90, Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Eu era repórter... Monstro, monstro. Você jogava com a dele. Você também não jogava? Então, e eu brincava com ele, porque eu ficava no campo, eu era repórter, acompanhava as coisas muito de perto. E o jogador chegava para ele, Dulcídio, vai para a pii, Dulcídio, vai tomar a pii. E eu cheguei para ele um dia e falei, Dulcídio, mas você não liga que os caras te xingam, te mandam para a tonga da mironga? Ele falou, não, eu também mando. Então, eu acho que o Daronco teve uma atitude com o Murilo de vingança. Quer dizer, o cara falou, pô, tá de sacanagem, meu. Aí ele falou, tô, maneira você aí, porque na próxima eu tenho um yellow card pra você, brother. 44 minutos no segundo tempo, vai ter que fazer. Gárcio, só te falar. Exagerou. O Marcelo ali, ó, tá recebendo um monte de e-mail lá, porque tá faltando o árbitro no futebol brasileiro. E sabe o que ele tá dando de presente, né? Tá dando o kit árbitro. Tá dando da poker o kit árbitro, não é isso? É verdade. Quem é o melhor árbitro do Brasil hoje? Manda mais e-mails aí, ó, porque vai ganhar o kit árbitro. Eu ia perguntar pro Salvio. Quem é o melhor árbitro do Brasil hoje, Salvio? Antes disso, Salvio, só pra completar a história do Abel, que tem a ver com isso. Por conta da expulsão do Murilo do jeito que foi, na sequência o Abel ficou pistola, porque o Daronco não expulsa o jogador, a entrada criminosa, e aí ele, pra não ser expulso e mandar todo mundo pra aquele lugar, bicar copinhos e não sei o quê, que parece que ofende a humanidade, ele preferiu segurar a energia dele e foi pro vestiário. Que crime, que crime cometeu o Abel Ferreira? Ele pode fazer isso. Se fica, tá errado. Se sai, tá errado. Ele faz isso aí. Eu quero ele no meu time. E todo mundo passa a mão na cabeça dele, inclusive o Silvestre. Não, eu não passo a mão na cabeça, eu sou rebelde, eu sou rebelde, eu não identifico com a personalidade. O Silvestre, estamos falando do Corinthians, do Luxemburgo, a gente vai passar o programa inteiro falando do Abel, né? Eu fui citado pelo Miller. Rafael Claus. Rafael Claus. Melhor árbitro do Brasil. Ele é melhor que o Hilton? Muito melhor que o Hilton. Hilton é árbitro de laboratório, foi criado pra ser árbitro de futebol. Mas segundo o pessoal lá da FIFA, ele foi bem na Copa. Foi melhor do que o Klaus. Tanto é que ele foi mais pra frente. O Klaus, mas assim, Copa do Mundo, você jogou, você sabe. É jogo técnico. Sim, sim. O Hilton é jogo técnico. O Sandro Meirahit, apitou Copa do Mundo, foi um jogo técnico. Nós estamos falando de futebol brasileiro e sul-americano. É diferente. Qual a diferença do Klaus? É da bola, conhece o futebol. Enguarde. Foi jogador. Foi jogador. Então, vocês jogadores entendem isso. E qual a dificuldade que o Hilton tem de levar o jogador, de conduzir o jogo? O Hilton faz jogo com sete, oito, nove cartões amarelos. E já é um hábito de nome. Por isso que eu acho que o Klaus leva melhor o jogo. Hoje, pra mim, o melhor hábito. Hoje, por exemplo, o Klaus não expulsaria o Murilo. Com certeza não. Não, acho que não. Exato. Final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo, quais são os favoritos? Anderson Daronco. Primeiro jogo. Pra mim, eu acho o Daronco o primeiro jogo e o Hilton o segundo. Mas tem o Braulio e o Machado, um desses três. Klaus não pode apitar porque o São Paulo está envolvido e o patrão dele é a Federação Paulista, não é a CBF, isso não resolve no futebol brasileiro. Tá certo. Mas precisamos falar desse Corinthians, porque o Vanderlei do Xemburgo, que ficou até o final do jogo, podia ser também os últimos minutos do Vanderlei. Se aquela bola do Breno Lopes entra, há quem garanta que o Vanderlei não ficaria no Corinthians. E o Silvestre participou da entrevista coletiva do Vanderlei do Xemburgo e foi perguntado a ele sobre essa pressão que ele vem sofrendo à frente do Corinthians. Vamos ouvi-lo. O Alessandro está todo dia comigo lá e o Duílio está todos os dias. Em momento algum nós sentamos pra conversar sobre alguma situação, se eu vou sair, eu só vou ficar. Em momento algum. Agora, a parte externa ele mandou embora, trocou, fez isso, fez aquilo, outro, mas internamente nunca... Ah, mas eu estou... Uma informação. Uma informação que saiu agora. O ambiente é ruim com o Lúcio. Cara, desculpa falar um palavrãozinho, saiu até meio que é paipado do que eu estava lá no... Cara, vocês não estão lá no dia a dia pra saber como é que é a minha relação com os jogadores. Você não tem noção de que eu não tenho nenhum problema com um atleta nenhum. Cara, não existe nada disso. O cara não tem informação que o ambiente é ruim. Mas o cara não vai lá. A intolerância com o treinador sempre existiu, ainda mais aqui no Brasil. Mas você acha que aumentou nos últimos tempos? Aumentou muito. Aumentou muito, cara. É um negócio impressionante. A cada rodada, se você é um jogo decisivo, o que você fez, o que você não fez, o que eu devia fazer. Então agora já está prestigiado, é não sei o quê, é burro, aí vai que não sei o quê. Cara, é um negócio hoje. É uma pressão. Quem é que vai ser mandado embora numa rodada do Campeonato Brasileiro? Vamos ser coerentes? Ô, Dinei, você conhece bem o Corinthians, esteve na festa sexta-feira. Aliás, daqui a pouco, atenção, hein? Daqui a pouco, Marcelinho Carioca, de repórter aqui, do Mesa Redonda, mostrando tudo da festa do Corinthians, 113 anos lá na Arena contra o Real Madrid. Você conhece bem o Corinthians. O Vanderlei realmente estava ameaçado? E qual a sua avaliação do trabalho do Vanderlei Luxemburgo? Estava ameaçado, sim. Pela vergonha que nós passamos lá na Argentina, um time covarde, sem esquema tátil, sem nada. O Vanderlei nunca, o Miller também trabalha junto com o Vanderlei. Ele sempre foi um treinador que sempre colocou o time para cima. Pô, o que aconteceu contra o São Paulo lá no Morumbi, no primeiro tempo? E o que aconteceu contra estudiantes na Argentina? Nunca vi isso. O time chutar 30 bolas no gol? Ou foi a maior vergonha que nós passamos corintiano? Isso também se deve culpa aos jogadores também que não têm personalidade e atitude de mudar o jogo. Que é muito fácil se você só colocar a culpa no Vanderlei. Ah, o Vanderlei botou o Renato de falso 9. Ok. Mas eu lembro, muitas vezes, os jogadores que têm personalidade, o esquema não está legal, opa, vamos fazer um... Nós aqui vamos mudar o esquema tático, vamos mudar o jogo. O Vanderlei tem seu zero que ele está escalando mal, o mal time. Está mexendo mal as peças, mal também. Entendeu? A torcida está pé da vida com ele, sim. Hoje o resultado também não foi legal, foi um time covarde também. Porque dentro de casa, o Corinthians sempre mostrou força dentro de casa. Bom, eu acho inadmissível a gente comemorar um Pipa de 51, que estava na arena, e a defesa do Cássio. Porque quem está fazendo gol para nós é o Cássio. O Cássio que está livrando a nossa cara. Então, eu vou te falar uma coisa. Falta mais do Vanderlei e faltam mais jogadores. E tem mais. Eu vou falar como corintiano. Está feia a coisa para nós, sim. Se não abrir o olho, porque a nossa sequência no brasileiro é pesada. Vai pegar o Fortaleza fora e depois pega o Botafogo? Então, eu vou falar uma coisa para você. Está feio o negócio. Se o Vanderlei não ganhasse hoje, você pode ter certeza que ele tinha caído hoje. Porque o mano está aí. Entendeu? Corinthians, qual a risco do rebaixamento, Dinei? Se não tiver um bom resultado contra o Fortaleza, isso é o que eu estou falando. Está na hora de mudar. Por quê? Você vai mexer um pouco com o ânimo desses jogadores, que eu vou te falar uma coisa. Que eles estão devendo, estão devendo e muito. Que eles não merecem a torcida que eles têm. Que eles não estão merecendo a torcida que têm. Esses jogadores aí do Corinthians não merecem a torcida do Corinthians. Que a torcida do Corinthians pode estar bem ou mal. Ela vai lá, 40 mil, 45 mil pessoas, incentiva o time. O time não está no nível da torcida. Não está no nível da torcida. Não está no nível da torcida. Isso é triste para nós, corintianos. E se não for bem contra o Fortaleza, o próximo jogo é contra o Fortaleza agora. Eu acho que tem que haver uma mudança. Até por causa da semifinal da Copa Sul-Americana, para dar uma mexida nesse elenco. Porque eu vou te falar uma coisa. Está feio para nós. Eu sou da... Se não for bem contra o Fortaleza, mudança já. Ô, Márcio, você se lembra muito bem que o Vanderlei tinha aquele slogan, né? A vontade, como é que é? A vontade de... O medo de perder tira a vontade de ganhar. Desculpa, então esses longas para ele não servem mais. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, ele falava isso para nós, mas agora ele não está tendo isso, né? Márcio, a sua leitura do trabalho do Vanderlei até agora, o Dinei coloca não só a culpa no Vanderlei. Isso porque ele está devendo. E ele fala algo importante, porque o Miller, os jogadores já do passado, às vezes não está rendendo dentro de campo, você tem que resolver. Você tem que resolver. Miller, quantas vezes já aconteceu isso com você no São Paulo e em outros clubes? A gente não resolveu dentro de campo? Com certeza. E depois o treinador fala, quem mudou? Os líderes falavam assim, nós que mudamos, porque lá dentro a gente viu que não estava dando certo. Acabou. Acabou. Ô, Márcio, o que você enxerga desse Corinthians do Vanderlei no Xemburgo? Corre risco de rebaixamento? Ele tem daqui para frente, ele tem São Paulo, ele tem Fortaleza, ele tem Fluminense, ele tem Flamengo, ele tem Botafogo, Grêmio. Ele só tem os times da parte alta da tabela. O Corinthians corre risco de rebaixamento e o trabalho do Vanderlei, Márcio? Não, eu não acho que vai ser rebaixado. Eu acho que o Corinthians vai ficar ainda naquela situação intermediária, não consegue até a linha de Libertadores, pode até chegar a Libertadores se for campeão da Sul-Americana. O percentual do Vanderlei, ele é abaixo de 50%. É um percentual negativo em termos de vitórias, empates e derrotas. Mas a gente tem que levar em consideração que o time do Corinthians é fraco. O time do Corinthians inteiro com o Roger Guedes lá atrás, com o Renato Augusto em plena forma, com o Fagner jogando inteiro, com a defesa bem composta, com o Fábio Santos, com abacaxi, com toda a frutaria, disposição de força. Os números estão na tela, Márcio. Desculpa, os números do Vanderlei. 34 jogos, 13 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, 48% de aproveitamento. É, não é expressivo, é o que eu falei. O Vanderlei é abaixo de 50%. Mas eu vou dizer a você, meu amigo de Ney, o seguinte, se trouxer o Mano Menezes, o Corinthians vai jogar na Retrancórias Futebol Clube. O esquema do Mano é um esquema muito mais cauteloso do que audacioso. E o Vanderlei, eu reconheço que ele pecou como o Corinthians entrou em campo contra o São Paulo, ele errou e pecou como o Corinthians entrou em campo a semana passada na Argentina. Agora, essa semana, né, foi terça-feira. Agora, eu te pergunto uma coisa, quem é nesse time do Corinthians líder quando você diz que os líderes em campo mudam o posicionamento? Tem alguém que pode... Ah, tem os líderes advestiados, sim. Eu vou falar uma coisa pra você. Tem um monte de líder aí o ano que vem, 2024, que você tem que fazer uma mudança, você tem que tirar esse vício que tá lá no Corinthians. Porque tem jogadores... Você tem a relação dos caras que tem que sair? Tem um monte, vai um monte. É? Opa, aí... Como é que é? Vai pro Beco, como é que é? Quem vai pro Beco? Pera, vem cá, vem cá, vem cá. Você só pega o microfone, vem cá. Então, vamos dar relação, né? Quem vai pro Beco? Esse tem propriedade, é o Beco, vai os caras com o Beco. Vou falar qual câmera que eu vou assistir. Vem cá, meu câmera é isso aqui, é isso aqui, atenção. Atenção, o Dinei vai falar os caras que tem que vazar do Corinthians. Vai pro Beco, vai pro Beco, vai pro Beco, é com ele. Primeiro eu vou falar dos caras que já... É a barca do Dinei. Primeiro eu vou falar dos caras que são ídolos. Gil, 2024, uma plaquinha, mas pode ir embora. Pega o Beco também. Juliano, pega o Beco. Cantilho, não chegou, pega o Beco. Fagner também, pega o Beco 2024. Fagner, pega o Beco também, 2024. Quem mais? Fábio Santos, uma plaquinha de ídolo, serviço bem emprestado pro Corinthians, mas... Fábio Santos? Pega o Beco também, já deu. Beco? Beco também, Beco. Quem mais? Quem mais? Aproveita. Quem mais? Romero também? Pega o Beco também, pega o Beco. E vou te falar uma coisa, tem muito corinthiano que vai ficar... Peda a vida comigo, mas eu tenho que falar. Pensa bem, você tem certeza? Não, mas eu vou falar, posso falar? Corinthiano vai ficar... Vai, eu tenho medo, eu posso falar? É uma democracia, eu falo o que eu quiser. É, quero ver quem vai, pode vir me pegar. Mas vai impactar? Vou falar. É Beco? Não, vou. Ou é Becão? Eu vou falar uma coisa, Renato Augusto. Opa! Renato Augusto. Pera aí, pera aí, Renato Augusto, velho. É, vou falar. Posso falar? Renato Augusto, eu vou olhar bem pra essa câmera, essa aqui, ó, pra ver se eu... Mais bonito eu não vou ficar, não melhora aqui mais nada. Renato Augusto, sabe o que eu ia fazer com o Renato Augusto, Milho? É, ia conversar com ele, vem aqui. Ia chamar ele. De negerente de futebol. Vamos conversar, Renato, tudo bem? Legal. Você aceitaria um contrato de produtividade pra 2024? Se ele falasse sim, ok. Se não, pega o Beco, é ídolo, é legal, mas custo-benefício, eu vou... Me entenda a torcida do Corinthians. Um cara que joga, tem dez jogos no Corinthians, dez jogos, o cara joga um e fica nove fora. Não tá me resolvendo nada. O custo-benefício pro Corinthians não tá resolvendo nada. Então, eu vou te falar uma coisa. É um contrato com o Renato de produtividade. É o melhor jogador do time? É, mas só que, se não quiser um contrato de produtividade, com o que ele ganha, com o que esses caras ganham, eu trago dois caras que vêm me ajudar. Resolver. Vêm me resolver. Porque até então não tá me resolvendo, pronto. É, produtividade, mas não é Beco direto. Não é Beco direto. Eu ia conversar com ele porque ele é um cara, ele é malandro da bola, na gira, né, Mílio? Malandro da bola, cara que joga demais, mas só que é muito DM, muito departamento médico. Então, eu vou falar, ó, você aceita? É ídolo da torcida, departamento médico, eu vou falar assim, Então, vem aqui. Produtividade, contrato de produtividade. Quer, quer, não quer, então obrigado, uma plaquinha de ídolo, faz um jogo de festa pra ele, beleza, Renato Augusto. Agora, em tempo, Vanderlei Luxemburgo. É Beco? Ô, calma, deixa o professor. Vou esperar o jogo de Fortaleza, porque, pô, o que o Corinthians vem jogando dentro e fora de casa, pô, a nossa força era dentro de casa, o Corinthians era, dentro de casa e o Corinthians era, é imbatível. Hoje, nós estamos perdendo a nossa força até dentro de casa. E vou ser sincero pra você, nós estamos em um time sem padrão tático, sem nada. É feio de ver o Corinthians jogar. Tá sofrendo, Dinei? Pô, pra caramba, o que que eu sofri, ó, vou te falar, não sei como é que eu não enfartei quanto estudiante e quanto a soberana ou soberana da Vila Sônia, com todo respeito no meio do milho, o que eu sofri quanto a soberana ou soberana da Vila Sônia, é, vou te falar, e quanto estudiante, fala uma coisa, ó, eu não vi a hora do jogo acabar com cinco minutos do primeiro tempo. Ah, tem mais um, tem mais um que você não falou. Quem? Se você não falou, acho que não vai, mas vou lembrar você, vai que... Fala, fala, fala o nome. Yuri Alberto. Ô, vou te falar uma coisa, hein, meu, tá difícil, Yuri Alberto, pra te defender. Beco pra ele? Pelo amor de Deus, você tem 22 anos, meu. Filho, vou te falar uma coisa. O cara, o cara que ganha, é um dos maiores salários do Corinthians, o cara que tá ali o nove, o cara tem que vir resolver, apesar que também a bola não chega pro rapaz. Não chega com qualidade pra ele. Não chega com qualidade pro rapaz, eu vou te falar uma coisa, ele eu ia deixar, porque ele tem 22 anos, ele é novo ainda, ele pode dar frutos pro Corinthians, entendeu? Porque eu acho que, às vezes, o esquema tático... Quase foi pro Beco, mas não foi. Não, não, mas eu vou dar mais uma chance pra ele, vai. Mas tem que trazer o nove, porque, ó, com esse dinheiro que eu tô te falando, Valentina, Fábio Santos, Fagner, Gil, Cantinho, Juliano, eu pego o Pedro lá do Flamengo. Esse aí vai me resolver. Olha, ó o Dinei, hein, rapaziada? Quer ver? Já que, pra mandar tu essa rapaziada pro Beco, podia montar a barca do Dinei. Não, a barca do Dinei. Quer ver? Põe na tela aí, Ditor. Quer ver, tem a barca do Dinei lá? Quer ver, ó. O único negócio italiano é só o balotelio. Põe lá, cara. Mas se botar todo mundo nessa barca, aí vai afundar a barca. Põe a gôndola, põe a gôndola, Dinei. Mas aí vocês vão afundar a gôndola. Dinei e mais o Corinthians inteiro afundam a gôndola, pô. Vocês estão de brincadeira. Vou falar pra você. Pô, tem que aumentar essa barca aí. Vou falar pra você. Não, tem um monte, é que eu não tô lembrando agora. Se você falar, eu vou falando aí. Se lembrar alguma coisa, você avisa aí. Você avisa aí. Ah, tem aquele lateral que era de Portugal também, que nem chegou. Ah, vamos. É, esse aí também já pega o beco também. Já pode pegar o beco. Ô, Márcio, de um modo geral, assim, precisa passar por um processo de renovação. O Corinthians tem grandes jogadores, tem ídolos lá, mas tem jogadores que não aguentam 90 minutos. Isso, no fundo, reflete no trabalho do Vanderlei? Claro. Acabei, eu disse isso e eu vejo que por mais falhas, erros cometidos pelo Vanderlei, o grupo não tem desenvolvido um futebol adequado. Grandes jogadores do Corinthians estão sofríveis nesses últimos jogos. O Fagner, ele é precioso em bolas cruzadas, mas não tem jogado e quando joga não tem produzido. O Renato Augusto, independente de jogar como centroavante, falso centroavante ou na meia esquerda, não tem jogado bem, não tem produzido aquilo que a torcida espera. O Romero nem se fala, né? Eu não estou errado, né? Ele é. Eu não estou errado. Todos os jogadores que você falou, eu acho que devem... Aliás, eu não sei se vocês já anunciaram isso, eu ouvi uma informação há algum tempo, que o Fábio Santos vai jogar até o final da temporada e deve assinar um contrato como gestor. Ele vai trabalhar na comissão técnica do Corinthians. Vai parar. Tem uma história bonita dentro do Corinthians. Não, isso aí eu concordo, é legal, bacana. Porque o Fábio, ele é um cara bacana lá dentro do Corinthians. Claro. Mas a limpeza precisa ser feita, a renovação precisa ser feita efetivamente. Agora, não sei como que o Corinthians vai proceder, porque tem eleição, tem mudança de presidente. Agora é novembro, né, Márcio? É, novembro. Novembro, né? E tudo isso aí precisa... A folha de pagamento do Corinthians é brincadeira. Então, mas fazendo isso daí vai abaixar... É o que eu estava dizendo, abaixa a folha de pagamento, porque eles não estão resolvendo nada. Então, você pegando esses caras que ganham, Juliano, ganham 800 mil, Fagner, não sei quanto, Gil também. Não tem custo-benefício. Sim, aí você abaixa a folha de pagamento e você traz dois caras. Claro que o Corinthians é contra o estudiante, você vai colocar a molecada lá da... Não, não, você pega o Márcio do Corinthians e joga eu, o Milan, a gente faz melhor do que eles lá. E eu, a diretoria precisa ter consciência, os gestores do Corinthians precisam ter consciência que não adianta trazer promessa, não adianta trazer jogador para o futuro, jogador que vai se ambientar, vai crescer, vai... É, igual se o Corinthians pega a molecada. Desculpa te se interromper, eu brinquei nas redes sociais com o negócio do São Paulo. O Lucas é um cara que veio, você vê no jogo, o Lucas veio no São Paulo... Já se pagou. Já se pagou. Exatamente. Aí no jogo ele já se pagou. A história do torcedor, né, Diney, queria saber o seguinte, quem é o jogador do Corinthians hoje que me dá três pontos? É o Cássio. Ele que dá zero, dá um ponto. Zero ponto, só dá um ponto. Dá um ponto. É o Cássio, que ele não faz gol. Que dá um empate. É, só o Cássio. Qual é o jogador que dá três pontos? É, não tem que decidir ali. O torcedor olha e fala, esse me garante três pontos. Renato Augusto garantiu no jogo da ida. Mas é muito, mas tudo bem, mas quantos jogos ele garantiu no ano? O jogo da ida. E aí o jogo da volta... Mas quantos jogos ele garantiu desde janeiro até agora? Agora, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu quando critico um técnico, eu me coloco no lugar dele. Eu reconheço que o Corinthians está com deficiência tática, eu reconheço que o Corinthians está com deficiência técnica. O próprio Luxemburgo tem enfrentado obstáculos, mas também eu quero dizer pra vocês o seguinte. O cara hoje no jogo, ele quer trocar o Maico, ele olha pro banco e enxerga quem pra substituir o Maico. Aí ele quer mexer com o lateral esquerdo, ele olha pro banco e vê quem. A altura, com competência pra substituir esse lateral. A culpa não é só dele, a culpa é da diretoria de futebol, do gerente de futebol, que essa zona está desde o começo do ano. Quando o Vitor Pereira foi embora, trouxeram o Fernando Lázaro, que mexe no computador com todo respeito ao menino. Entendeu? A Vaja já está desde o começo do ano. E ninguém dá jeito no time, Dinei. E aí tudo recai sobre o técnico. O técnico parece que é o futebol do videogame e o técnico é o joystick. E ele revelou um monte de jogador com 17 jogos que está sendo vendido. Hoje ele fez, ele foi mudando de baseada no segundo tempo. Ele com 15 minutos mexeu 3, depois botou mais 2. Só que os caras vão dar o resultado. Mal comparando, eu não quero fazer uma comparação. Mas vocês acham bonito o futebol que o Corinthians está jogando? Esse Corinthians, do jeito que está jogando, pode fazer como o Santos. Quantos técnicos o Santos não mudou e o que adiantou? O elenco está lá, eles estão trazendo os caras aí, desconhecido, libelu, sei lá de onde. Marcia, mas eu vou te falar uma coisa. Só um segundo, Marcia, eu vou te falar uma coisa. Eu não gosto daquele português da sogra lá, que foi embora. Mas ele já tinha detectado também algumas coisas no ano passado. O envelhecimento do time. Ele falou assim que quem estava ajudando ele eram os miúdos. Então, ele já estava detectando. Então, a diretoria, o senhor Alessandro, o pessoal, a maior parte é deles que não soube gerenciar o departamento de futebol. Vocês falaram do Cássio e nós vamos mostrar, então, os dois personagens de Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians. Mas você ouviu a campainha e o Bassérgio, então, está nos chamando a atenção aí, porque temos presentes para o nosso público. É isso, Bassérgio? É isso, Galafa, primeiro presente da noite saindo, kit árbitro da Pôquer, parceria com a loja Gold Placa. E a camisa da rádio Gazeta FM Tamanho G vai para o nosso telespectador Juliano Oliveira, que disse que hoje o Mesa Redonda está bambambam, mandando um abraço para o Márcio Bernardes. Legal, está bambambam sim. E vai continuar bambambam, porque antes de chamar esse comparativo aí dos personagens de Corinthians e Palmeiras, os principais, e como o Dinei falou e a Mesa, de um modo geral, falou, o Cássio é o principal personagem. Antes disso, só um spoiler de que daqui a pouco tem tudo sobre a grande festa do Corinthians com um repórter mais que especial. É ele, o Pé de Anjo, Marcelinho, o Carioca, repórter do Mesa Redonda. Dá um spoiler para a gente, Marcelinho. Corinthians e Real Madrid, revivendo o jogo do Morumbi. Vem com a gente, tchau! É de Anjo, tá impossível. Grande, Marcelinho, o Carioca. E daqui a pouquinho o Marcelinho vai mostrar tudo como é que foi a festa, o Dinei estava lá. Mas agora o José Paz, Silvestre já mostrou já o comportamento do Vanderlei, o comportamento do Abel, já gerou uma polêmica danada. Agora o José Paz, esse é fera, esse menino, o pai do Tel, grande repórter, ele foi, escolheu dois personagens. No Palmeiras, a aposta foi no Veiga. E no Corinthians não tinha como fugir do Cássio, principalmente porque o Renato Augusto não estava em campo. É isso, José! Como é que foram esses dois personagens no Clássico dessa tarde lá em Itaqueras? É Paz! Jogador decisivo de um lado, jogador decisivo do outro. O derby tinha tudo para passar pelos pés e pelas mãos de dois baita personagens. Do goleiro Cássio e do meia Rafael Veiga. E ó que passou, mas isso é assunto para mais tarde. Tem que se manter concentrado o jogo todo, até porque o Palmeiras é uma equipe muito difícil. Eu acho que o mérito é esse, você ficar focado e concentrado, independente se um tempo não vem tantas bolas no gol. Antes da partida, aqui ó, na Neoquímica Arena, veio a informação de que o Renato Augusto, por problemas musculares, estaria fora do jogo. E aí, a configuração da partida mudou completamente. Sem o Renato, o grande pensador do time, o Corinthians sofreu com alguns atos e muitos voos dos nossos personagens. O duelo Veiga-Cássio começou com essa chance pelo alto do meia palmeirense. Depois dos pés do Veiga, a bola voou para a cabeça do xerifão Gustavo Gomes. E ainda teve esse voo provocativo, veja só você. Uma pipa com o número 51, passeou pelo céu de Itaquera, numa alusão à Copa Rio, o famoso Mundial do Palmeiras. Quando o Cássio deu uma de Veiga e acertou esse lançamento preciso na segunda etapa, o Yuri Alberto parou no Everton. Só que o ato final, o ato mais importante do derby, aconteceu já nos acréscimos, contra-ataque fulminante do Verdão. E o gigante Cássio mostrou o porquê é ídolo do Corinthians e faz muitos resultados passarem por ele. Eu creio que clássico, quando não se dá para ganhar, não se perde. Feliz pela defesa e pelo time não ser derrotado. Tá, e o gigante, quando não dá para ganhar, não se perde. É um dos maiores ídolos da história do Corinthians? A gente está presenciando um dos maiores, se não o maior. Porque há uma grande discussão se é o maior ídolo da história do Corinthians. Há muita gente que defende isso, comparando com o Roberto Rivellino, com o Luizinho Polegar, Sócrates, etc. Muita gente fala isso, que ele é o maior jogador da história do Corinthians. Tem uma diferença entre o maior e o melhor. Talvez tenha tido até goleiro mais técnico do que o Cássio. Gilmar dos Santos Neves. Talvez até o Ronaldo. Bicampeão do mundo. Mas pela obra, me parece ser o Cássio o maior. O melhor aí vai da geração. Não estamos falando de goleiro, estamos falando do geral. Em geral, aí tem Sócrates, tem Rivellino. Mas o maior, brother, tem que ser o melhor. Mas na minha opinião é ele. Eu acho que tem uma diferença. Ninguém chega a ser maior se não for 70% melhor. Ele é o melhor, ele é o maior. Em síntese, ele é bam, bam, bam. Ô, Dinei, é o que eu falo. Na minha opinião, ele é o maior. Meu ídolo é o Sócrates. Mas na minha opinião, ele é o maior ídolo da história do Corinthians. Um goleiro, engraçado. Um goleiro, não é? Depois é o Marcelinho. Eu acho que ele está um doce. É um doce. Até porque... E não ser ou ser não é demédio para nenhum dos outros que a gente está falando, né? Não, eu acho o saudoso Sócrates, que era um gênio da bola. Nosso monstro no Corinthians. Monstro. E o Rivelino, brother, vocês são mais novos. Eu peguei pouco o Rivelino também jogando. Mas as histórias, os vídeos, os próprios jogadores. Pelé falava do Rivelino. O maior ídolo do Maradona é o Rivelino. E ele era ídolo no Corinthians, jogando no expressinho no Corinthians. Mas eu estou te falando assim, de conquista. Não digo nada, de conquista. Porque aí entra naquilo que você falou. Tá bom, conquista aí é um cara já melhor que o Sócrates. Mas talvez seja maior que o... O Sócrates ganhou três campeonatos estaduais, cara. É Sócrates, Rivelino. Sim, mas o que ele representou. Agora se você falar de títulos, de títulos decisivos... Conquista é Marcelinho e o Cássio. É Marcelinho e o Cássio. Até porque nesse caso a gente fala do tal do três pontos. Qual é o jogador do três pontos? O Cássio não é o jogador do três pontos. O Cássio é o jogador do título. Jogo grande. É, jogo grande. O que o Cássio fez naquele jogo contra o Chelsea é... E contra o Vasco. Contra o Vasco. Contra o Vasco também. É difícil demais. Esse ano nas classificações do Corinthians. É, na Copa do Brasil nos penaltis ele que estava levando. É difícil, né, Saldir? Você sabe... De mencionar ou mensurar por qual critério que a gente vai avaliar que é o maior da história. Porque um é por títulos, outro é por técnica. Quando o Corinthians foi campeão do mundo, eu estava lá em Okohama e ficamos até altas horas da noite no estádio. E eu fui ao vestiário do Chelsea e o Hazard, o Belga, ele falou tanto do Cássio que eu fiquei pensando. Ele acha o Cássio maior e melhor que o Corinthians, que acabou de tirar o título deles, né? Então, um jogador com a qualidade do Hazard, falar de um adversário como o Cássio, não precisa mais dizer nada. Fala mais do jogador do que da própria equipe adversária, né? É, exatamente. Miller e Dinei, ídolos, né? Mas jogaram em várias equipes. Isso. Ídolo do São Paulo, apesar dos times, o Dinei, ídolo do Corinthians. O Cássio tem tudo isso o seguinte, a longevidade dele, o tempo que ele ficou no Corinthians, vai fazê-lo, está fazendo ele maior do que todos. Maior. Sim. Por isso que eu falo que na minha concepção tem uma diferença entre maior e melhor. Você pega o São Paulo, por exemplo, o maior ídolo talvez seja o Rogério Senna, pela longevidade, pelas conquistas, por ser o goleiro artilheiro. Mas o melhor, temos um cara aqui que ajudou a internacionalizar o São Paulo nos anos 90 junto com o Raí, por exemplo. É uma questão sem demérito para ninguém, mas é para se ponderar. Mestre, para o senhor, que viu tanta gente boa com a camisa do Corinthians, o maior ou o melhor, e isso, repito, não é demérito a ninguém, talvez venha a ser preterido na escolha de qualquer um de nós aqui e de você em casa. Aliás, hashtag Mesa Redonda, o Bacelio vai trazer a sua opinião. Quem é o maior ídolo, seu maior ídolo na história do Corinthians? Eu começo por você, mestre. Olha, eu tenho o verdadeiro horror dessa questão, quando falam em maior da história. Não só do Corinthians, de qualquer outro clube. Primeiro porque o brasileiro tem uma memória de cabeça de agulha. Ontem já é um passado distante para a cabeça do brasileiro. Nós não temos registro de um monte de situações, um monte de momentos históricos que você não pode sequer julgar quem está disputando um título de maior da história. A história aqui é jogada na lata do lixo. Eu tive a oportunidade de ver jogar o Luizinho por um pequeno polegar, desde que ele chegou no Corinthians. Eu vi o Cláudio Cristóvão do Pinho, que era chamado de gerente. Era o grande ídolo. A cabeça do time, daquele time do Corinthians, campeão de 51, 52, 54. Baltazar. Vocês não imaginam o que o corintiano adorava, idolatrava o Baltazar naquela época. O Cabecinha de Ouro, que foi, inclusive, mote de dois sucessos musicais. Uma marchinha de carnaval e um choro. Baltazar, Baltazar. Outra Baltazar, sobe o Cabecinha, um a zero no placar. Foram sucessos de audiência do público. Nós tivemos o Sócrates, tivemos o Gilmar. Gilmar foi campeão do mundo pelo Brasil pela primeira vez jogando pelo Corinthians. Sabe? E aí, se você remeter mais para trás ainda, antes de eu ver futebol, você tem lá o Grané, você tem o Jaú, você tem o Brandão, que foram ídolos extraordinários do Corinthians, do torcedor. Então, é preciso maneirar com isso, viu? Para mim, o melhor jogador que eu vi, o melhor jogador que eu vi jogando no Corinthians foi o Sócrates. Mais uma razão. Se você me permite me estender um pouco aqui, já que as minhas participações são mais reduzidas pela estrutura do programa. Mas o senhor foi muito claro, foi muito claro, viu, mestre? Foi muito claro. É importante a sua opinião, o Dinei concorda, né? E aí o Sábio pediu a palavra. Se você me permitir... Você vai colocar a gente na barca também? Não, eu vou falar o contrário. Vai ter a barca? Tem a barca do Dinei. O Sábio? Não, não. Calma. Moscardo. Moscardo tem que falar, que é um jogador que foi convocado pela seleção hoje. Seleção Olímpica, ele chorou no intervalo. Ele chorou no intervalo, cara. Convocado hoje. Então, né, Dinei? Você vê que tem também o Corinthians formando... Tem o Wesley, o Moscardo, tem os meninos... Trabalho do Luxemburgo. Porque muita gente não coloca na conta. Fica analisando o resultado, o desempenho. E é claro, tudo isso tem que ser analisado. Mas tem que ser o todo analisado. Por exemplo, o Vanderlei, ele tem a casca pra barrar jogadores de renome que outros não teriam. Com todo respeito ao Lázaro, o Lázaro não ia tirar o Fagner do time. O Lázaro não ia pôr o Maicon no banco. E o Rio Alberto... É difícil, é pelo histórico, não é pela competência. E o Vanderlei foi obrigado a chegar e fazer isso, teve essa capacidade. E o Corinthians já vendeu o Murilo com o quê? Quantos jogos? 15, 20, Silvestre? Mais ou menos nessa faixa. Pouquíssimos jogos. Moscardo, com 17 jogos, 17 anos, tá com proposta pra ir pro Chelsea. Isso é ativo pro Corinthians, é dinheiro pro Corinthians. E se vier a proposta, vai embora rapidinho. O Corinthians quer 25 milhões de dólares por ele. Na mão, limpo, limpo. Euros? 25 milhões, limpinho na mão. Se chegar, tá vendido. Eu acho que leva por 15, brother. Você concluiu, Salve, ou não? Não, é isso. O nome do Moscardo a gente tinha que trazer aqui também, né? É isso, é o Moscardo, tá certo. Seleção Olímpica. Mas sabe, a minha indignação, Garrafa, também é a mesma do Vanderlei. De tudo isso que ele fez, Moscardo, Murilo, né? Um já foi vendido, o outro já está praticamente vendido, né? Aquela coisa toda a gente já sabe. Não dá pra competir com a moeda de fora. E aí você vê ontem, o treinador do Botafogo, faltou de chorar. Nós vamos colocar. Nós vamos falar com ele. Ah, então, depois eu falo também. Aliás, na sequência, a gente tem ainda o Marcelinho, o Carioca, com a festa do Corinthians. A gente tem o Luxemburgo, porque o Silvestre esteve lá. A confusão com o Maziote rendeu. O Luxemburgo falou dessa confusão. Tá muita gente falando já, e o Renato Augusto não jogou hoje. E tem essa história que o Miller tá falando aí. Eu quero saber se ainda dá pro Palmeiras ser campeão. Porque o Botafogo perdeu, e o português lá fez lamança. Tá arrumando uma crise lá, o Laje, no Botafogo, técnico do Botafogo. Antes da gente falar sobre esse Palmeiras, que pode ainda ou não brigar pelo título, quem pode brigar pelo título? O Grêmio, será que pode brigar pelo título? Tem um jogo a menos, a gente vai mostrar a tabela de classificação e saber o que aconteceu num jogaço entre Flamengo e Palmeiras. Vai ter ainda o quem foi melhor hoje no Clássico. A gente sempre faz o quem é melhor, não é? Hoje vai ter o quem foi melhor. Vamos montar a seleção do Clássico de hoje. Vai ser meio difícil. Tem muita gente lá que foi osso de ver em campo. Mas a gente vai escolher com você também, e a gente vai falar muito mais desse Clássico. Então, nós vamos, chileno agora, me desculpe aqui, com o Lucha Maziotti. Porque lá no jogo, lá de, quantos estudiantes na Argentina, rolou a informação, o Vanderlei confirmou, teve um desentendimento ele e o Bruno Maziotti, que é o chefe do Departamento Médico do Corinthians, poupa o Renato Augusto, não poupa o Renato Augusto contra o Goiás. O Renato Augusto hoje foi preservado, não foi para o jogo. E o Vanderlei, novamente, falou, o Alexandre Silvestre esteve lá e ele falou sobre essa confusão com o Maziotti. Teve, não teve? O que realmente aconteceu, Vanderlei? Quem disse que eu estou sem falar com o Bruno Maziotti ou que eu tenho algum problema com o Bruno Maziotti? Quem falou para você? Quem disse isso? Alguém falou isso? Então, você falou na entrevista passada, que você esqueceu. Então, quer dizer, tem algum problema? Não, pergunte o Maziotti. Sem problema não. Agora, nós estamos internamente discutindo tudo que é do Corinthians. Qual o problema de você discutir tudo que é do Corinthians? Qual o problema hoje de você entender, não só no Corinthians, os outros clubes também fazem dessa forma, entender que a exposição, através de análise, que lá o Renato não podia entrar dentro do campo. Que culpa que você quer colocar para alguém? Não existe culpa para ninguém. Acho que a nossa atuação, ela foi inteligente de nós ter mais tantos jogos pela frente e preservar o jogador, o elenco. Então, quer dizer, buscar alguma coisa, um crucificar um, ou crucificar fulano, ou beltano, ou departamento desse, ou departamento daquilo, porque o Renato ficou fora, não é um pouco demais, cara? Acho que a gente tem um pouco de discernimento, de entendimento, de procurar as coisas com coerência, para poder buscar uma razão, lógica. Eu não tenho nenhum problema com o Bruno, a discussão interna, ela existe, não tem o conteúdo, é discussão de trabalho. Silvestre, você veio da área de Itaquera, o que você sentiu dessa confusão? Isso está tumultuando o ambiente, isso já foi resolvido? Isso é mais comum do que se imagina, tanto no futebol como em qualquer segmento. Eu mesmo já tive desentendimento aqui com um colega, que poderia rachar lá a nossa redação, fui lá, conversei e resolve internamente, está tudo certo. Agora, se está atrapalhando ou não, não sei. Eu sei que o Corinthians não está jogando nada de futebol. Isso é normal na bola? O Márcio, o Dinei, o Miller? Depende da consequência e da proporção que isso assume. O que se vê efetivamente no Corinthians é o seguinte, a liderança do Luxemburgo, ele defende seus métodos, seu trabalho de forma enfática, mas está faltando aos repórteres perguntar para o outro lado. Como tudo na imprensa, a gente tem uma informação, o Luxemburgo já falou, o outro lado é o Bruno Maziotti. Perguntar ao Bruno Maziotti, o que está acontecendo? Você brigou com o Luxemburgo? Foi uma discussão profissional para o bem do Corinthians, como disse o Paulo. O que está acontecendo com o Renato Augusto? Qual é o problema dele? Falta transparência hoje, gente. Não, mas eu... Diga, Miller. O repórter tem que... Meu, não tem que ser paparazzo, tem que ser repórter esportivo, pô. Fala do jogo, como você falou. O Renato Augusto está disponível, Wanderlei? Ele pode jogar para passar uma partida? Agora fica assim, Paulo, então, você quebrou a lâmpada do vestiário? Você... Meu, essas discussões, essas brigas, na nossa época, eu saia na porrada no vestiário, um com o outro. Tinha um xingava o outro, ficava sem falar com o outro, mas chegava dentro de campo e jogava. São coisas normais. Você lembra de alguma, eu diria isso. Ah, pelo amor de Deus. Eu fico indignado com isso. Encontrando o Marcelinho... Esses repórteres, que nem você, o Silvestre, o Márcio, não tem mais. Não tem repórteres que entende de bola. Você sabe que ele jogou... Quem lançou ele no São Paulo foi o Silinho. Um dia, o Silinho não concordava com o time do São Paulo jogando, virou para os caras do banco. Pode descalçar a chuteira, tira... Não foi isso que você lembra disso? Sim. Mandou os caras, não vou trocar ninguém, vai ficar isso aí, desse jeito. E ninguém contestou, não houve o mínimo buchicho, não houve o mínimo protesto. Hoje, como é que foi o termo que você usou? Paparalho. Eu acho que não é só a imprensa que, às vezes, leva a coisa para um outro lado. As redes sociais, elas multiplicam determinadas informações, determinadas notícias, que, às vezes, pode ter... Por isso que falta o Bruno Maziotti falar. Se a discussão dele com o Luxemburgo foi profissional e resolveu ali e acabou, ou alguém que ficou sabendo, o cara lá de dentro conta com um amigo aqui fora e tal, e, de repente, um neguinho o põe lá no blog, o outro põe na sua... Hoje tem muito controle, Márcio, na sua época de repórter. Cara, você teria resolvido isso em duas horas dentro do Parque São Jorge. Você colava no Luxemburgo, não precisa nem gravar a entrevista. Desculpa o que eu vou falar. Conversava com um e com o outro. Desculpa o que eu vou falar, mas isso... Tudo bem dado. Acontece disso desde 1900 de bolinha nos vestiários. Conta uma boa, Dinei. Conta uma boa, vai. O Rincón deu no Marcelinho, deu no Mirandinha. Isso é normal. Mas como é que foi? Conta a história. O que está acontecendo ali é coisa de fofoca, tinha que ser trabalhado no Leão Lobo, na Sônia Abrão, sabe? Porque o neguinho foi lá e vomitou. Isso aí é fofoqueiro. Porque essas coisas assim ficam dentro do vestiário. E no vestiário da arbitragem, Sávio? Então, alguém lá está trabalhando contra o Guadalhães. Calma aí, calma aí. Só um segundinho. É possível que a história tenha desviado um pouco aí. Porque quando o Renato Augusto não joga o clássico de hoje, é porque ele tinha condição de ter jogado o jogo anterior ou não? O Luxemburgo teria questionado o Bruno. Não, quero que ele jogue. Não, é melhor tirar. Aí jogou o jogo anterior e não jogou esse. Então, aí um conflito que interfere diretamente no time, pessoal. E o jornalista, no caso, trouxe à tona essa fofoca que vocês estão falando. Mas é notícia. Mas alguém lá de dentro, um fofoqueiro lá que trabalha na Sônia, não é nem o jornalista. É lá de dentro mesmo. Pode ser até uma rede social, um blogueiro, um cara que quer. O que mais tem lá nos clubes, o Miller vai entender o que eu estou falando. É de neguinho lá de dentro. Vocês sabem muito bem de vomitar para vocês, da imprensa. Vamos falar a verdade, português? Português, claro. Vamos falar português, claro ou não? Mas para plantar ou é verdade? Às vezes planta, às vezes não gosta do Luxemburgo, planta... Aí o repórter tem que saber distinguir, né? Aí tem isso também. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Vestiário de arbitragem. Bandeirinha deu um impedimento, estragou sua arbitragem. Tem treta também? Lógico que tem. Muita. Onde tem ser humano? E principalmente quando acaba o primeiro tempo e vai para o vestiário, né? Quando chega lá no vestiário, normalmente era assim. Bandeirinha falava assim, ó. Fica tranquilo que nós erramos. Eu já sabia que ele tinha errado. Quando Bandeirinha falava, fica tranquilo que nós erramos. E aí vou te falar, né? Depois eu quero falar o que o Miller era para os Bandeirinhas. É, assunto de Bandeirinha. Eu falei lá no começo do programa. Várias vezes no vestiário. Daqui a pouco. Eu chegava no intervalo. Falava, e aí? Aí os dois Bandeirinhas vinham conversar. E o Miller era capítulo da pauta de reunião dos Bandeirinhas, viu? Capítulo. O Miller era capítulo da pauta dos Bandeirinhas. Pauta dos Bandeirinhas. Bandeirinha queria saber se o Miller estava no jogo ou não, como é que é? Isso antes do jogo. Muito rápido, movimentação. Antes do jogo. Mas na hora do intervalo, um Bandeirinha conversar com o outro. Você já fala. Já já o salve acontece a história do Miller, o terror dos Bandeirinhas. Eu não estou sabendo disso. É, o Miller não está sabendo. O Miller não está sabendo. Vamos ver como é que foi o Flamengo, porque eu quero saber se ainda dá para o começo. Jogaço, hein? Flamengo e Botafogo. Jogaço. Um belo jogo. E aí o Botafogo perde. O pessoal fala. Bom, olha o Palmeiras ganhar do Corinthians. A diferença cai para oito. Tem confronto direto. Pode ir para cinco. Vamos ver como é que foi? Super líder do Brasileirão, o Botafogo recebeu o Flamengo no estádio Newton Santos. E o Mengão saiu na frente com a ajuda do Bota. Isso porque Marlon Freitas cortou o cruzamento para dentro da própria meta. E não, zagueirão. Um a zero o Flamengo. Ainda no primeiro tempo, o Botafogo empatou com esse golaço do Vitor Sá. Um a um. E se teve golaço de um lado, também teve do outro. Bruno Henrique bateu com efeito na gaveta do coleirão Lucas Perri e definiu o marcador. Botafogo 1, Flamengo 2. Desde o primeiro dia que o CD tem sido questionado em tudo. E essa pressão vem da primeira pergunta que me fizeram. Que é, o Botafogo já está campeão. Se houver qualquer coisa pelo caminho, foi você que estragou. Foi feito aqui deste caminho. E essa pressão tem existido desde o primeiro dia. E eu aguento ela de uma forma muito tranquila. Já cheguei. Ainda tive a oportunidade de dar alguns empates que foram, os empates fora. Três vitórias em casa, os empates fora. De somar pontos. E aumentar a distância para os nossos rivais. E, mesmo assim, não era o suficiente. Por tudo e por nada. As pessoas quiseram fazer questão. Estamos campeões. Vamos olhar para agora o que é que este indivíduo vai fazer. E eu sinto isso. A pressão sobre mim é tranquilo. Eu aguento isso tudo. Mas eu sinto que, sobre essa coisa, de que se olharem para o meu percurso no Botafogo, acho que há uma pressão muito grande nos meus jogadores. Isso eu não admito. E só há uma forma de os proteger e libertar-nos desta pressão. E é por isso que estou aqui perante vós. Não falei com ninguém. Pensei muito. E, neste momento, coloco o meu lugar à disposição. À disposição do diretor. À disposição do presidente. Tenho o prémio de campeão. Mas eu não tenho nenhum problema de abdicar disso. Porque eu não sou gongoso pelo dinheiro. Agora, eu não posso permitir que a pressão que está a ser exercida sobre mim, seja exercida sobre os meus jogadores. E isso, minimamente, tem esse notado. Por isso, meus senhores, é isso que eu vos tenho para dizer. O meu lugar está à disposição de quem manda, sem qualquer outra coisa para dizer. Boa noite. Obrigado. Gente, primeira derrota do Botafogo, lá no tapetinho, contra o Flamengo. Badalado Flamengo. Clássico carioca. Clássico do futebol brasileiro. E aí o português, o Laje, vem e coloca o cargo à disposição, porque é uma pressão. Porque o time foi eliminado na Sul-Americana. E aí, me parece que isso era muito favorável ao Palmeiras. Ao Palmeiras muito favorável. Porque o Palmeiras hoje poderia, repito, ter trazido a diferença para oito. A diferença permanece em dez. Com o Grêmio, que tem um jogo a menos. Ela ainda pode ser menor. Ele está em terceiro. O Grêmio está em terceiro. Ele tem um jogo a menos. Ainda existe confronto. Palmeiras e Botafogo. É bem verdade que esse Palmeiras e Botafogo vai ser depois de um Palmeiras e Boca. Palmeiras e Boca, provável, a Bel talvez não vá. Se o Grêmio vencer o jogo que tem a menos, a diferença cai para nove. São três rodadas. Temos campeonato ainda com o Grêmio com nove pontos e o Palmeiras dez. E com essa crise instalada no Botafogo, no meu entendimento, um time que não ganha título há muito tempo. Um time que tem que saber administrar esse momento de derrota. Então, quer dizer que qualquer diversidade o treinador pede o boné, pede a dispensa, manda embora. Você viu que ele teve um discurso de presidente da República. Ele deu um discurso. Ele foi lá na Oceania, voltou. Aquela coisa toda. Se eu sou presidente, você vai embora. Tchau, pá. Volta para Portugal. Agora, foi um frouxo, foi um banana. Ah, não, sabe? Se eu estou julgando a minha performance no Botafogo, isso é muito pouco, porque eu já passei pelo Benfica. Meu, quem é não diz que é, outro que você é. Ele falou que está atrapalhando os jogadores, que a crítica para ele está atrapalhando os jogadores. Então, você tem que fazer o seguinte, meu. Se você pediu demissão, saia. Ele pediu demissão ao vivo. Isso aí mesmo. E o diretor pegou e disse, não, não sai, fica aí. O time do Botafogo é 90% que é campeão já. Só Palmeiras e Flamengo e Grêmio e Olho lá, que está correndo atrás. Uma derrota como essa. Uma eliminação na Sul-Americana. O técnico fala a bobagem que falou. Márcio, com sua experiência, Silvestre, o Salve que conhece os jogadores. Desculpa, Garrafa, desculpa, Garrafa. Ontem foi um jogaço. O Botafogo perdeu. Mas o Botafogo jogou muita bola também. Já tem ganhado também. Mas jogou muita bola. Mas aí, o Miller. O problema do Botafogo ter perdido... Eu fico imaginando. Já pensou se o Botafogo hoje estivesse na posição do Santos na tabela? Ele tentou tomar um gole de vinho, tomou inseticida. Chegou para a entrevista coletiva, completamente xarope. Mas se fosse um treinador brasileiro, Márcio? Já estava demitido. Já estava demitido. A gente não tem paciência com os brasileiros. Porque qualquer treinador brasileiro, Márcio, Luxemburgo, Dorival, Rogério Cerno, se ele falasse isso que ele falou, não estaria demitido? Quando o Luxemburgo está alguma coisa aí, todo mundo escancalha com o Luxemburgo. Ah, o Luxemburgo e tal. Quem que é o Márcio? Márcio, você que é um cara bem informado, quem que é esse treinador aí? Quem que é essa figura aí? É o famoso quem? Quem que é esse vitorioso aí que todo mundo fala que é o Lúcio? Pelo amor de Deus, o Botafogo tem que tomar cuidado para não implodir um título brasileiro encaminhado depois de anos e anos e anos. E a torcida do Botafogo é uma torcida desconfiada, sofrida. Pode fazer que nem o Palmeiras em 2009. Ele estava disparado. E a maioria maior. Só um cara é um líder. Eu tenho que chamar a Marcelinho, deixa o Márcio falar. E o Salve também quer falar para que eu possa chamar o Marcelinho carioca. Futebol, como toda atividade humana, tem muito de espiritualidade. Tem muito de extra técnica, tática e etc. Isso é uma coisa absolutamente... O Palmeiras estava bem no campeonato. 2009. Bam, bam, bam. Ganhando de todo mundo. Aí o Abel vai lá e fala aquela besteira. O João Martins falou que tinha esquema. Aí a mulher começa a valorizar o avião e a torcida fica pedindo o centroavante. Que centroavante não é o avião. É da sopra para o azar. Aí os jogadores caem de produção e o time então começa a entrar em parafuso. Olha, não é difícil, não estranhe se o Botafogo não entrar em parafuso a partir de agora. Dez dias praticamente nessa data FIFA que tem que treinar. Botafogo. Atlético e Corinthians fora. Botafogo joga contra o Atlético e Corinthians. Palmeiras. Goiás e Grêmio. Ou seja... Esse jogo Palmeiras e Grêmio, para mim, a gente vai falar melhor sobre o campeonato. Para mim, o Palmeiras está no campeonato. Palmeiras, para mim, vivo. Esse português quase coloca tudo a perder. Obrigado você. Obrigado time Mesa Redonda. Obrigado Márcio Bernardes. Obrigado Dinei. Amanhã a história do terror dos bandeirinhas. Com o Salve e com o Miller no Gazeta Esportiva. Boa noite Silvestre. Boa noite Mestre. Voltamos amanhã. Tchau, tchau. Fique com Ravissani e Walter Longo. Tchau, tchau.